O Império Romano sempre dependeu de grandes conquistadores e generais, principalmente nos tempos de crise. Homens como Belissário, Cipião Africano e Flávio Aécio, foram salvadores do Império Romano. Mesmo sem muitos recursos disponíveis no momento, conseguiram derrotar grandes inimigos e salvar o Império Romano. Além disso, eles têm outra coisa em comum. Todos eles foram traídos por seu próprio povo. Vamos para mais um vídeo galera, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, gostaria de pedir que nos siga no Instagram, e deem uma olhada nos livros que sempre deixo na descrição e nos comentários. Mesmo se você entrar em um link e comprar outro produto, ainda assim está nos ajudando. Um bom vídeo a todos! Belissário nasceu em 505 d.C., em uma cidade fortificada na Bulgária. Ele se tornou um soldado romano quando era bem jovem. Belissário serviu na guarda pessoal do Imperador Justino depois de chamar a atenção de Justino como um militar inovador. Ele recebeu permissão do Imperador para formar um regimento de guardacostas, e depois foi nomeado comandante pelo novo Imperador Justiniano. Era o começo de uma longa e vitoriosa carreira militar, ele faria o tamanho do Império crescer quase 50% em relação ao Império deixado por Justino, quase reconquistando o Ocidente Romano. Quando Belissário assumiu o comando, o exército romano já não desfrutava da mesma força de outros tempos. Isso foi determinante para o estilo de luta de Belissário, que apostava em uma guerra de posições, de contra-golpes e cercos. Os guardas de Belissário formaram o lucro de todos os exércitos que ele comandaria. Armados com lanças, arcos compostos e espatas, isso mesmo, espatas, eram um tipo de arma romana, a cavalaria era totalmente blindada. Eram capazes de atirar à distância com arcos, como os Hunos, ou podiam atuar como cavalaria de choque pesada, atacando um inimigo com lança e espada. Em essência, eles combinaram os melhores e mais perigosos aspectos de ambos inimigos de Roma, os Hunos e os Godos. No ano de 530, o exército romano na fronteira com a Pérsia estava apenas se defendendo dos ataques persas. Sem moral enfraquecidas, as tropas romanas limitavam-se a apenas defender seus territórios, sem poder para atacar ou causar grandes danos aos persas. A astúcia de Belissário mostrou-se uma arma poderosa. Tanto que lhe permitiu invadir as terras inimigas e derrotar um exército de 40 mil homens, comandando pouco mais de 20 mil. O general romano conseguiu essa grande façanha na Batalha de Daras. Com essa vitória, ele deu ânimo e moral para seus homens, que agora sentiam que poderiam derrotar os persas. Agora eles estavam preparados para uma campanha bem maior. Ele forçou os persas a assinar uma paz eterna, depois de décadas de guerras entre os romanos e persas. Em 532 ele acabou com uma rebelião, que pretendia destronar o imperador Justiniano, ganhando mais moral e fama. Em 533 uma longa campanha de invasão teria início para retomar as terras que foram perdidas para os bárbaros no ocidente com a queda do Império Romano Ocidental. A marcha começou pelo norte da África, importante ponto de acesso para as rotas comerciais do Mediterrâneo, dominado pelos vândalos. Os romanos foram quase batidos, mas com 15 mil homens, Belisario conquistou o reino vândalo no norte da África, aprisionando o seu último rei. Os próximos alvos no caminho do comandante foram os estrogodos. A ordem do imperador para invadir a Itália veio em 535. Logo, a Sicília voltava para as mãos dos romanos. No ano seguinte, eles marcharam sobre Nápoles e Roma. Após destruir um contra-ataque dos godos, ele atacou Ravena, a capital dos estrogodos. Ele ocupou Ravena e aprisionou o rei Vitígio. Em 540, Belisario ainda em sua campanha, foi chamado de volta pelo imperador Justiniano, para enfrentar uma nova ameaça à persa. Parece, porém, que foi o ciúme e inveja o motivo mais evidente dessa decisão, pois chegou aos ouvidos de Justiniano que os estrogodos haviam feito propostas de paz baseadas na aceitação de Belisario como imperador do Ocidente. Como reconhecimento a tudo que ele tinha realizado. Belisario, ao chegar a Constantinopla, foi mandado para uma campanha contra os persas, que haviam invadido o território romano. Ele foi mais esperto e, ao invés de confrontar diretamente os persas, ele invadiu o desprotegido território persa junto com seus aliados árabes. Assim, ele obrigou Cosruz retornar às pressas a fim de evitar o corte de suas comunicações. Pouco tempo depois, Belisario foi chamado de volta a Constantinopla, desta vez, devido a revoltas internas. Durante sua ausência do Oriente, o rei persa realizou uma invasão da Palestina com o objetivo de conquistar Jerusalém, a mais rica cidade do Oriente. Logo que esta informação chegou, Belisario foi enviado em socorro da Palestina. Desta vez Cosruz tinha um exército muito mais poderoso, de 200 mil homens, que não lhe permitia utilizar a rota do deserto, ele foi obrigado a subir pelo Eufrates até o interior da Síria, antes de atacar a Palestina. Seguro do percurso que Cosruz deveria realizar, Belisario concentrou as suas tropas, que eram poucas, mas bastante móveis, no Alto Eufrates, onde poderia ameaçar o flanco da linha de penetração do invasor em seu ponto mais vulnerável. Quando sua presença foi comunicada a Cosruz, ele mandou um mensageiro a Belisario com o propósito de discutir as condições para a paz, mas, na realidade, ele queria avaliar o efetivo e o estado de espírito da força romana, os romanos tinham de 10 mil a 20 mil homens. Adivinhando a finalidade dessa missão, Belisario usou sua astúcia e encenou uma representação. Escolheu seus melhores homens, incluindo os contingentes de Godos, vândalos e mouros que havia alistado a seu serviço e avançou na direção em que chegaria o enviado persa, a fim de que ele pensasse que estava sendo recebido em um posto avançado de um grande exército. Os soldados receberam instruções para que se espalhassem pela planície e se mantivessem em constante movimento de modo a aparentar maior número. Essa impressão foi intensificada pela confiança de Belisario e pelo despreocupado comportamento das tropas que demonstravam nada a temer um possível ataque. O relatório de seu enviado convenceu Cosroes de que era muito arriscado prosseguir sob a ameaça de uma força tão formidável. Belisario enganou os persas levando-os a recuar às pressas através do rio, de retorno à sua terra. Jamais uma invasão, potencialmente imparável, foi mais economicamente inviável. Belisario conseguiu enganar os persas e evitou um combate quase impossível de ganhar. Em uma segunda expedição em 548, Belisario conquistou Roma, que permaneceu em poder romano durante décadas. Na sua volta a Constantinopla, ele recebeu o título de mestre dos soldados do Oriente e nesse cargo chegou a combater, com sucesso, uma invasão de povos eslavos e hunos. Em 562, ele foi acusado de participar de uma conspiração contra Justiniano, sendo preso. Ele foi libertado no ano seguinte, pela influência da sua mulher Antonina. Belisario faleceu em 565, pobre e abandonado por sua pátria. É incrível como os romanos sempre faziam isso com seus grandes comandantes. Após conquistar e defender tanto a sua pátria, Belisario foi até preso, provavelmente por inveja do imperador. Assim como Cipião e Aécio foram traídos, Belisario também foi, apesar de ser o homem que mais conquistou em nome do Império Romano do Oriente. Um fato que eu esqueci de mencionar é que a peste, que hoje chamamos de peste de Justiniano, atrapalhou muito o Império Romano nesse tempo. Uma grande parte da população morreu. Até mesmo por isso, eles não conseguiram conquistar todo o Ocidente e derrotar completamente os persas. Talvez se não fosse a peste, as coisas sairiam diferentes. Belisario se mostrou ser um dos maiores comandantes da história. Um general que sem recursos e sem muitos homens, conseguiu conquistar muito em nome do Império Romano. Quando se fala em Império Romano, geralmente a primeira coisa que vem à nossa mente são os imperadores. Às vezes a história esquece que sem os seus generais eles não teriam chegado ao trono, e Augusto sabe disso melhor que qualquer um. Sem o general Agripa ele provavelmente não teria chegado tão longe. Agripa nasceu no ano de 63 a.C., ele nasceu em uma família de origem milde e pobre, é provável que sua mãe tenha morrido durante o seu parto, e ele foi criado pelo seu pai, ao lado de seu irmão mais velho e de sua irmã. Ele tinha a mesma idade que Otávio, e apesar de ser de origem milde, ele foi educado junto com o futuro imperador, e os dois se tornaram grandes amigos. É provável que ele tenha servido nas legiões de César na guerra civil contra Pompeu. Depois ele foi enviado com Otávio para treinar com as legiões macedonias, na preparação da invasão de César do Império Parta. Poucas semanas após sua chegada, souberam da notícia da morte de César. Agripa e outro amigo deles, conhecido como Quinto Salvidieno Rufo, aconselharam Otávio a marchar sobre Roma com a Legião Macedônia. Mas Otávio recusou e partiu com um pequeno número de soldados. Ao chegar na Itália, Otávio descobriu que havia sido adotado por César, e seria seu herdeiro. Ele percebeu que precisaria do apoio das legiões para se manter no poder. Agripa então ajudou no recrutamento de um exército. Agripa aproveitou também para entrar na política, e depois com apenas 21 anos, ele participou da decisiva batalha de Filipos em 42, segundo Marco Antônio, foi Agripa quem comandou as legiões de Otaviano. Otaviano não levava jeito para comandar no campo de batalha, então por isso Agripa era quem o aconselhava nas táticas de guerra, apesar que Otaviano que tomava a última decisão, mesmo assim o principal general de Otaviano era Salvidieno. Após retornar a Roma, ele teve um papel importante na guerra contra Lúcio Antônio e Fulvia, os derrotando no campo de batalha. Otaviano após isso ele foi encarregado de proteger a Itália contra Sexto Pompeu, após Sexto invadir o sul da Itália, o general Agripa fez seu exército recuar, e em agosto de 40, Sexto e Antônio invadiram a Itália. O sucesso de Agripa em retomar-se ponto de Antônio ajudou-a por fim ao conflito. Agripa participou do acordo de paz entre os triúviros, durante as discussões, Otaviano soube que Salvidieno havia se oferecido para traí-lo a Antônio, Salvidieno foi processado e foi executado ou cometeu suicídio. Agripa era agora o principal general de Otaviano. Em 39 antes de Cristo, Otaviano nomeou Agripa como governador da Galha Transalpina, onde em 38 acabou com a revolta da tribo gaulesa dos Aquitanos. Ele também derrotou as tribos germânicas, tornando-se o primeiro general romano a cruzar o reino depois de Júlio César. As suas ações militares foram um sucesso, mas Agripa recusou o triunfo por seus serviços com fundamento, diz Gil, que ele achava impróprio comemorar durante um período de dificuldade para Otaviano. Em 37 foi eleito cônsul para travar a guerra contra Sexto Pompeu. Ele estava bem abaixo da idade mínima, mas Otaviano havia sofrido uma grande derrota naval contra Sexto Pompeu e precisava de seu amigo para supervisionar os preparativos para as próximas batalhas. O cônsul teve que construir um porto completamente novo, para construir uma frota nele, treinar as tripulações, e só então ele poderia ousar ir para a batalha contra a frota que controlava todo o mar ocidental. Em 36, Otaviano e Agripa zarparam contra Sexto. A frota foi gravemente danificada por tempestades e teve que recuar. Agripa ficou no comando da segunda tentativa. Graças a tecnologia e treinamentos superiores, ele e seus homens conquistaram vitórias decisivas, derrotando Sexto decisivamente na batalha de Nau Loco. Agripa recebeu a honra sem precedentes de uma coroa naval decorada com os bicos dos navios, como de observa, esta foi uma decoração dada a ninguém antes ou depois. Após isso ele participou de algumas campanhas menores. Retornou a Roma em 33, e rapidamente iniciou uma campanha de reparos e melhorias públicas. Como imperador, Augusto mais tarde se gabaria de que ele havia encontrado a cidade de tijolos, mas a deixou de mármore. Em parte foi por causa dos grandes serviços prestados por Agripa sob seu reinado. Quando a guerra com Antônio e Cleópatra estourou, Agripa foi novamente chamado para assumir o comando da frota. Ele foi muito importante, Cleópatra e Antônio firmaram sua base na Grécia, Agripa chegou e cercou a costa grega, onde ele finalmente derrotou Antônio e Cleópatra na decisiva batalha de Axio, uma das batalhas mais importantes da história. Graças a essa vitória, Agripa abriu caminho para que Augusto se tornasse o primeiro imperador de Roma. Após isso ele se casou com a sobrinha de Augusto, Cláudia Marcela, sua segunda esposa em 28. Nesse mesmo ano se tornou cônsul novamente ao lado de Otaviano, e em 27 foi cônsul novamente. Em comemoração à Batalha de Axio, Agripa construiu e dedicou o edifício que serviu como panteão romano, o Panteão de Agripa. A amizade de Agripa e Augusto foi abalada pelo ciúme do sobrinho e gênero de Augusto, Marco Claudio Marcelo, que provavelmente foi instigado pelas intrigas de Lívia, a terceira esposa de Augusto, que temia a influência de Agripa sobre o marido. É dito que Agripa decidiu fazer um exílio honroso, deixando Roma e assumindo o comando da província da Síria. Embora alguns questionam que na verdade ele estava em uma missão secreta, para negociar com os patas, o retorno dos estandartes romanos perdidos em Carras. Com a morte de Marcelo, que ocorreu dentro de um ano de seu exílio, ele foi chamado de volta a Roma por Augusto, que descobriu que não podia dispensar seus serviços. No entanto, se colocarmos os acontecimentos no contexto da crise de 23, parece improvável que, diante de uma oposição significativa e prestes a fazer uma grande revolta política, o imperador Augusto coloque um homem exilado no comando maior das tropas romanas. O que é muito mais provável é que o exílio de Agripa tenha sido na verdade o posicionamento político cuidadoso de um tenente leal do comando de um exército significativo como um plano de ajuda no caso de Augusto precisar de apoio militar. Além disso, depois de 23 antes de Cristo, Augusto deu ainda mais poder a Agripa, para ajudar na estabilização política no império, e deixando ele como herdeiro político de Augusto. Para firmar uma aliança ainda maior, Augusto convenceu Agripa de se divorciar de Marcelo e se casar com sua filha, Júlia Velha, a viúva de Marcelo. No ano 19 ele foi para a Espanha para acabar com a revolta dos Cantábricos. Após seu retorno para Roma no ano 18, ele ficou ainda mais poderoso, se tornando praticamente um sub-imperador. Agripa era, no papel, quase tão poderoso quanto Augusto. No entanto, não havia dúvida de que Augusto era o homem no comando. Augusto também adotou os filhos de Agripa com Júlia, Caio e Lúcio. Agripa foi nomeado governador das províncias orientais pela segunda vez em 17, onde sua administração justa e prudente lhe rendeu o respeito dos provinciais, especialmente da população judaica. O último trabalho de Agripa foi o início da conquista da região do Alto Danúbio, que se tornaria a província romana da Pannonia em 13 antes de Cristo. Ele morreu na campanha em 12 antes de Cristo, aos 51 anos. Augusto honrou sua memória com um magnífico funeral e passou mais de um mês de luto. Augusto supervisionou pessoalmente toda a educação dos filhos de Agripa. Embora Agripa tenha construído uma tumba para si mesmo, Augusto colocou os restos mortais de Agripa no mausoléu de Augusto. Agripa não era apenas o comandante mais habilidoso de Augusto, mas também seu amigo mais próximo, servindo-o fielmente por mais de três décadas. O historiador Glenn Bovesock diz o seguinte sobre ele. Agripa mereceu as honras que Augusto acumulou sobre ele. É concebível que sem Agripa, Otaviano nunca teria se tornado imperador. Roma se lembraria de Agripa por sua generosidade em cuidar de aquedutos, esgotos e banhos. Agripa foi sem dúvidas um dos maiores generais da história do Império Romano, e talvez ele tenha sido o mais leal general de um imperador durante toda a história romana. Sem Agripa. Talvez Otaviano encontraria algum bom general para o ajudar, mas, dificilmente seria um general tão bom, e principalmente tão leal quanto Agripa. Ele derrotou o sexto Pompeu, e Marco Antônio, dois grandes generais romanos, além de fazer várias campanhas bem-sucedidas em nome do Império Romano, e sem ele, dificilmente teríamos o Império Romano como conhecemos. Sem dúvidas Agripa foi um dos maiores generais de toda a história romana. O Império Romano do Ocidente durante o final do século IV e início do século V, vivia uma grande crise, devido às invasões bárbaras, à falta de mão de obra e sua economia quebrada, o Império já era muito decadente sem esperanças. Mas, no ano de 391 um homem havia nascido. Esse homem viria a ser conhecido como o Último dos Romanos, e seria o grande responsável por colocar ordem em um Império decadente. Hoje iremos conhecer a história do grande general Flávio Aécio, o Último dos Romanos. Aécio nasceu em Durostoro na província romana da Mésia. Seu pai se chamava Gaudêncio, e era um respeitado general. A mãe de Aécio, Aurélia, era uma dama rica e aristocrática de ascendência romana. Em sua juventude, Aécio serviu à corte imperial e depois foi promovido à posição de tribuno militar, potencializando sua futura entrada na política. Entre 405 e 408 ele foi mantido como refém na corte de Alarico I, rei dos Visigodos. Em 408, Alarico pediu para manter Aécio como refém, mas foi recusado. Pouco tempo depois, Aécio foi enviado para a corte de Udino, rei dos Hunos. A educação de Aécio entre os bárbaros deu a ele um conhecimento e pensamentos em comum entre militares romanos contemporâneos. No ano de 423 o imperador ocidental Honório havia morrido. Um militar chamado João havia sido escolhido como sucessor, mas ele não era membro da mesma dinastia do imperador oriental Teodósio II. Teodósio então organizou uma expedição militar para impedir a coroação de João e colocar o jovem Valentiniano no trono. Ele era sobrinho de Honório. João então enviou Aécio aos Hunos, para pedir ajuda. João não tinha um exército muito forte e se fortificou em Ravena, onde foi morto no verão de 425. Pouco tempo depois, Aécio voltou à Itália com um grande exército uno, descobrindo que João havia sido executado e que o poder agora estava nas mãos de Valentiniano e sua mãe Galaplacídia. Entretanto, Aécio atacou o exército de Aspa, forçando Galaplacídia a assinar um acordo. Ele dispensou o exército uno, em troca, recebeu o posto de comandante-chefe do exército romano na Galha. Em 425, Aécio chegou ao sul da Galha e assumiu o comando do exército na região, tornando-se o comandante-chefe de todas as tropas estacionadas na Galha. Enquanto Aécio fazia a campanha na Galha, havia uma luta contínua pelo poder entre Aécio, Félix, Bonifácio e Galaplacídia, mãe e regente do imperador Valentiniano. A influência de Aécio sobre os contingentes auxiliares bárbaros garantiu certa segurança e autonomia, tornando-se rapidamente o homem mais influente da Galha. Arelate, uma importante cidade da Galha, estava sob seco dos Visigodos, liderados por seu rei Teodorico I. Aécio derrotou Teodorico, destruiu o cerco de Arelate e expulsou os Visigodos de volta à Quitânia. Nessa mesma época Aécio se casou pela primeira vez e teve um filho. Em 428 ele lutou contra os francos sários, derrotando seu rei Clódio e recuperando alguns territórios que estavam sob ocupação franca ao longo do reino. Em 430, os Visigodos atacaram Arelate novamente, mas foram derrotados por Aécio. Em maio de 430, Aécio e o exército da Galha acusaram Félix de conspirar contra ele. Depois que Félix morreu, Aécio passou a ocupar o posto mais alto entre os mestres dos soldados. No ano de 431, Aécio esteve em Hesse Nórica, derrotando os Bagaldas, reestabelecendo o domínio romano do Danúbio e fazendo campanha contra os Jutungos. Em 431 ele retornou à Galha. Aécio então derrotou os francos, recapturando Tonacum e Cambriacum. Após a execução de Félix, Aécio e Bonifácio permaneceram os generais mais influentes do império, ambos competindo constantemente pelo apoio de Placídia. Em 432, Aécio ocupou o consulado, Bonifácio recebeu o posto de Patrício, enquanto Aécio foi destituído de seu comando militar na Galha. Aécio, acreditando que sua queda agora era iminente, marchou contra Bonifácio e lutou contra ele na Batalha de Ravena. Bonifácio venceu a batalha, mas foi mortalmente ferido, morrendo alguns meses depois. Aécio escapou para Panania e viajou para a corte de seu amigo Ruga, rei dos Hunos. Com a ajuda de Ruga, Aécio voltou ao poder. Aécio então comprou as propriedades de Bonifácio e se casou com sua viúva Pelágia. Aécio continuou influente na Galha e derrotou mais algumas tribos bárbaras. Em 437 seu general Littório havia quebrado o cerco de Narbona e virado a guerra a favor dos romanos. Os dois anos seguintes foram ocupados por uma campanha contra os suevos e pela guerra contra os visigodos. Em 438, Aécio venceu uma grande batalha, mas em 439 os visigodos derrotaram e mataram Littório e seu comandante Uno. Aécio retornou à Galha depois a situação se estabilizou, e logo derrotou os visigodos, obtendo um tratado de paz. Em seu retorno à Itália, ele foi homenageado por uma estátua erguida pelo Senado e pelo povo de Roma por ordem do Imperador. Um novo líder Uno conhecido como Átila, queria se casar com Honória, irmã do Imperador Valentiniano III, ele exigiu como presente de casamento a metade da região ocidental, com a recusa, Átila invadiu a Galha, porém essa decisão principiou sua primeira derrota militar. As forças imperiais comandadas por Aécio, com o auxílio dos visigodos, Alanos e de outros povos, pararam os Hunos em Orleans, forçando-o a se retirar após a derrota decisiva na Batalha dos Campos Catalônicos. Essa vitória salvou o Império Romano das mãos de Átila, que havia conquistado uma grande parte da Europa. Após essa derrota, os Hunos não representariam mais uma ameaça aos romanos, com essa vitória, Aécio deu mais fôlego, moral e tempo para o Império Ocidental. Aécio estava muito popular, e era muito querido pelo povo romano, com isso, o Imperador Valentiniano invejou sua popularidade e ficou com medo de Aécio pretender o trono, com isso Valentiniano mandou executar Aécio em 454, o que nas palavras de um conselheiro imperial, foi como se sua mão direita fosse cortada pela esquerda. Dois anos depois, dois oficiais de Aécio assassinaram o Imperador e vingaram a morte do general. Não há dúvidas de que Aécio era um grande general, e junto com sua morte foi embora a chance do Império Ocidental voltar a ser poderoso, Aécio foi um grande general, que fez de tudo por sua pátria. E no final, como muitos outros grandes heróis romanos, ele foi traído por sua própria pátria. Ele sem dúvidas mereceu o título de O Último dos Romanos. Os acontecimentos do século I a.C. abalaram muito a República Romana, tantas guerras civis e instabilidades resultaram no fim da República e o início do Império Romano. Muitas histórias são lembradas, como a Revolta de Espartaco, as guerras civis e muitas outras. Mas, a história que iremos conhecer hoje, foi quase completamente esquecida, aconteceu na Espanha, onde um governador romano se revoltou contra o poder de Roma e lutou uma longa e dura guerra de guerrilha. Quinto Sertório nasceu em 123 a.C., na cidade de Nussa, na Itália, uma cidade sabina, sua família era nobre. Sertório foi criado pela sua mãe, Réa, que havia se tornado viúva. Plutaco descreve que a mãe de Sertório era muito orgulhosa dele. Ele recebeu a típica educação romana em retórica, arte da guerra, cavalaria, e é claro, estudou os épicos gregos. Percebendo que a pequena cidade provinciana não seria suficiente para suas ambições, ele decidiu ir para Roma, logo na sua adolescência. É dito que ele queria se tornar um grande orador e jurista. Sertório conseguiu até mesmo impressionar o jovem Cícero, que disse que ele era o mais duro e melhor preparado orador. Mas, Sertório tinha outras ambições maiores, e logo entrou na carreira mais respeitada de Roma, nas legiões. Nesse momento os cimbros e teutões estavam ameaçando Roma. Ele serviria sob quinto servilho sepião, na desastrosa batalha de Araúzio, onde os romanos foram massacrados. Sertório foi um dos poucos sobreviventes, e impressionou por sua coragem. Após essa dura derrota, ele serviria sob Caio Mário, o homem encarregado de vingar a derrota de Roma. É provável que Sertório tenha participado das batalhas de Águas Cêstias e Vercelas, onde as legiões romanas massacraram as tribos bárbaras. Servir com Mário foi uma escolha que mudou completamente a vida de Sertório. Agora ele tinha um comandante habilidoso e ambicioso, que poderia o ajudar a ascender como grande general. Também é dito que Sertório se infiltrou no meio dos cimbros, e serviu como espião por um tempo, e no meio dessa espionagem, ele chegou até a ir para a Espanha, o lugar onde sua vida ficaria marcada. Depois da vitória contra os germânicos, Sertório iria novamente para a Espanha, para servir como tribuno. Em 91 ele foi eleito Cristor na Galha Cisalpina, no mesmo ano que estourou a guerra social entre Roma e seus aliados itálicos. Sertório usou sua posição na Galha para treinar e fornecer soldados para os romanos. Mais tarde ele marcharia pessoalmente para o sul para participar da guerra. Durante a guerra sofreu um ferimento que lhe custou o uso de um dos olhos. Sertório usou suas feridas como propaganda pessoal. Ter uma cicatriz no rosto tinha suas vantagens. Outros homens, ele costumava dizer, nem sempre podiam carregar consigo a evidência de suas realizações heróicas. Suas insígnias, coroas e lanças de honra devem, às vezes, ser deixadas de lado. Sua prova de valor permaneceu com ele o tempo todo. Assim ele emergiria como um herói. No entanto, a rivalidade entre Mário e Sula atrapalhou seus planos de se tornar tribuno. Mesmo assim, Sertório iria conseguir o cargo de senador. Isso serviu para que ele escolhesse apoiar Mário na disputa contra Sula. Um tempo depois Sula marcharia sobre Roma, e depois de expulsar seus rivais, partiria para uma campanha no oriente, contra Mitridates. Sina e Sertório, apoiados por Mário, organizaram uma invasão de Roma, e ganharam o controle da cidade. É dito que Sertório chegou até mesmo a repreender as ordens de Mário, e isso mostra o quão influente ele estava se tornando. Mário morreria em 86, e Sina foi assassinado em 84. Em 83 Sula retornou do oriente e iniciou uma nova guerra civil pelo controle de Roma, Sertório partiu para a Espanha, e decidiu firmar sua base ali para resistir contra Sula. Após Pompeu derrotar a última resistência mariana na África, Sertório seria agora a última grande resistência contra Sula. Ele então se preparou para a batalha iminente. Sertório ganhou o apoio do povo local após cortar impostos, os governadores provinciais não puderam questionar sua autoridade, pois Sertório contava com o exército. Em 81 Sula enviou um exército para a Península Ibérica por terra, sabendo que o inverno bloquearia todas as outras rotas. Sertório enviou Júlio Salinador para cercar a passagem dos Pirineus, o único lugar acessível naquele momento para entrar na Espanha. Mas Salinador foi traído e assassinado, então as forças apoiadoras de Sula avançaram. Sertório agora quase certo da derrota, decidiu escapar, junto com 3 mil soldados que ainda restavam. Eles foram para Mauritânia, onde hoje é o Marrocos em 80 a.C. Mas os moradores locais não permitiram a entrada de Sertório, pois não queriam a fúria de Sula. Sertório então se uniu a Piratas da Cilícia, invadiram as Ilhas Pichuzas, e começaram a usar o local como base, mas ele logo seria derrotado em uma batalha naval. Ele então foi para Mauritânia, onde conseguiu apoio para destronar o rei de Tingis, e conseguiu governar ali por algum tempo. Ele derrotou facilmente uma força enviada por Sula, e agora teria mais tempo para se organizar. Os nativos acreditavam na lenda de que o corpo gigante de Anteu, filho de Poseidon e Gaia, estava enterrado em algum lugar do pequeno reino. Sertório então mandou iniciar escavações para ver o corpo de Anteu, que teria 60 covados de tamanho. Após supostamente ter encontrado o corpo do semideus, ele realizou um sacrifício, e promoveu as tradições locais. Esse ato de promover as crenças locais renderam a Sertório o respeito não só do povo do norte da África, mas também do povo da Espanha. O governo de Sertório era próspero, e era bem defensável, mas o governador sulano da Espanha estava oprimindo o povo, e os nativos convidaram Sertório para os governar nesta guerra. Ele rapidamente aceitou a oferta e se preparou para voltar à Espanha. Ele então desembarcou no atual Gibraltar, e encontrou seus novos aliados. Ele então marchou contra Lúcio Fufidil, o governador local. Sertório usou bem sua astúcia, e esmagou o exército de Fufidil. Os partidários de Sula perderam muitos soldados, junto com a perca da influência na Espanha. Bravo, nobre e dotado de eloquência, Sertório era o homem certo para impressionar os guerreiros nativos, juntos organizaram um exército. Eles falavam dele como, o novo Aníbal, a quem ele se parecia fisicamente, devido ao fato de ter só um olho, além da habilidade militar parecida com a do cartaginês, ele era um general extraordinário que repetidamente derrotou forças muitas vezes maiores do que sua própria força. Muitos refugiados e desertores romanos e italianos se juntaram a ele, e com eles e seus voluntários e mercenários espanhóis e africanos, ele derrotou completamente vários generais de Sula. Mas Sertório ainda tinha uma tarefa, ele deveria permanecer como comandante romano, e não como um chefe ibérico, só assim ele poderia algum dia voltar a Roma. Ao mesmo tempo ele precisava manter o apoio das tribos se quisesse se manter vivo, e continuar lutando, só assim poderia se defender até ser perdoado por Roma. Durante essa época, podemos saber um pouco do caráter de Sertório, através das fontes que sobreviveram. Sertório parece ter sido um líder trabalhador, esforçado, e carismático, e não temia nenhum inimigo. Ele convenceu muitos de que era uma alma doce, mais adaptada a uma via calma, mas seus inimigos o forçaram a tomar armas para se defender, contra a sua vontade, se tornando um soldado, segundo Plutarco. Em 76 antes de Cristo, o exército de Sertório recebeu a ajuda de Marco Perpé na Ventão, que também tinha um exército rebelde. O Senado Romano deu o comando supremo para Pompeu Magno, para ajudar Metelo, que estava sofrendo várias derrotas contra Sertório. O jovem Pompeu recrutou um grande exército entre os veteranos de seu pai de Sula, e marchou para a Espanha. Confiante no sucesso, ele enfrentou Sertório na Batalha de Lauro de 76, no leste da Espanha, onde Pompeu sofreu uma grande derrota contra Sertório. O ponto de virada na guerra veio em 75 antes de Cristo, quando Pompeu e Metelo começaram a ter vitórias contra os subordinados de Sertório. Pompeu derrotou os legados de Sertório, Marco Perperna, e Eremio, na Batalha de Valentia, e Metelo derrotou Lúcio e Tuleio na Batalha de Itálica. Essas derrotas enfraqueceram muito o poder de Sertório, que decaiu de vez após a Batalha de Sucro, onde Pompeu quase foi capturado, e na Batalha de Sagunto. A partir de então Sertório decidiu não travar batalhas e voltou à Guerra de Guerrilha. Embora Pompeu e Metelo tivessem tomado a iniciativa, a guerra estava longe de terminar. Sertório ainda contava com o apoio das tribos e seus guerreiros ainda o apoiavam. Ele deve parte de seu sucesso à sua grande habilidade como estadista. Seu objetivo era construir um governo estável na Espanha com o consentimento e cooperação do povo, que ele desejava civilizar nos moldes romanos. Ele estabeleceu um senado com 300 membros, provenientes de imigrantes romanos, e provavelmente incluindo alguns dos mais altos aristocratas da Espanha. Para os filhos das principais famílias nativas, ele forneceu uma escola em Osca, onde receberam uma educação romana e até adotaram o vestuário e a educação dos jovens romanos. No final de suas campanhas, surgiu uma revolta do povo nativo, e Sertório mataria várias das crianças que ele havia enviado para a escola em Osca, vendendo muitas outras como escravas. Embora fosse rigoroso e severo com seus soldados, ele era atencioso com o povo em geral e tornava seus fados o mais leve possível. Parece claro que ele tinha um dom peculiar para ganhar o entusiasmo das tribos nativas, e podemos entender como ele conseguiu usar seu famoso fogo branco, presente de um dos nativos que deveria comunicar-lhe o conselho da deusa Diana, a seu favor. Pompeu escreveu a Roma pedindo reforços, sem os quais, disse ele, ele e Metelo seriam expulsos da Espanha. Com esses reforços, Pompeu e Metelo estavam ganhando vantagem, esmagando seu inimigo por guerra de atrito, capturando fortaleza após fortaleza. Embora Sertório ainda conseguisse algumas vitórias, ele estava perdendo a guerra e sua autoridade sobre seus homens estava diminuindo. Ele perdeu muito de sua perspicácia e autoridade, caindo no alcoolismo e na devassidão. Sertório ainda tinha uma aliança com os piratas da Cilícia, que tinham bases e frotas em todo o Mediterrâneo. Ele também estava negociando com Mitrida de sexto do ponto, e estava em comunicação com os escravos rebeldes de Espartaco na Itália. Mas devido a ciúmes entre seus oficiais romanos de alto escalão e alguns chefes ibéricos, uma conspiração estava começando a se formar contra ele. Em 74 e 73, Pompeu e Metelo estavam lentamente acabando com a rebelião de Sertório. Metelo, vendo que a chave para a vitória era a queda de Sertório, fez seu discurso para os romanos aliados de Sertório. Se algum romano matasse Sertório, ele receberia 100 talentos de prata e 20 mil acres de terra. Se fosse um exilado, estaria livre para retornar a Roma. Sertório a partir daí não confiaria em mais ninguém. Vários líderes romanos aliados de Sertório, com inveja, começaram a reprimir as tribos ibéricas para diminuir o poder dele com elas. Isso provocou descontentamento e revolta nas tribos, o que resultou em um ciclo de opressão e revolta, sem que Sertório soubesse quem estava criando tal crueldade. Perperna e outro conspirador convidaram Sertório para um banquete para celebrar uma suposta vitória. Embora, na maioria das circunstâncias, todas as festividades para as quais Sertório fosse convidado fossem conduzidas com grande propriedade, essa festa em particular era vulgar, destinada a ofender o hábil general, e tirá-lo de seu sofá e entre a multidão onde uma faca poderia ser enfiada em suas costelas sem dificuldade. Com desgosto Sertório mudou de postura no sofá, com a intenção de ignorar todos. Isso apresentou um problema, pois Sertório, embora no final da meia-idade, tinha uma merecida reputação como general habilidoso. Eles mudaram de tática, Perperna deu o sinal para seus companheiros conspiradores, e eles correram e esfaquearam Sertório até que ele estivesse morto. Ao saber da morte de Sertório, alguns de seus aliados ibéricos enviaram embaixadores a Pompeu e fizeram as pazes. Para piorar as coisas para Perperna, quando o testamento de Sertório foi lido, ele o nomeou como seu principal herdeiro. Perperna já desonrado como o homem que havia matado seu comandante, agora também foi revelado ter matado seu principal benfeitor e amigo. E agora que ele estava morto, as virtudes de Sertório foram lembradas e suas atrocidades esquecidas. As pessoas geralmente ficam menos zangadas com aqueles que morreram, e quando não o veem mais vivo diante delas, tendem a se lembrar de suas virtudes. Assim foi com Sertório. A raiva contra ele de repente se transformou em afeição, e os soldados se levantaram em protesto contra Perperna. A república romana independente de Sertório na Espanha, desmoronou com o ataque de Pompeu e Metelo, que esmagou o exército de Perperna e eliminou a posição restante. Pompeu matou todos os conspiradores que assassinaram Sertório, traições como essas eram inaceitáveis para os romanos. Muitos historiadores descrevem a vida de Sertório como uma grande tragédia. Os talentos de Sertório foram desperdiçados, sua vida perdida, em uma luta em glória que ele não queria, não podia vencer e não podia escapar. Ele lutou bravamente com o que tinha em mãos, e formou uma resistência que por anos derrotou vários generais de Roma, e além de tudo, se não fosse a inveja de seus companheiros, e a traição, é provável que a guerra duraria ainda mais. Foi mais um talento romano que foi desperdiçado, poderia ter ajudado muito na expansão da república romana, mas, as guerras civis como sempre os enfraqueceram e dividiram o império. Sertório por alguns momentos conseguiu de certa forma humilhar até mesmo o grande general Pompeu, fazendo ele implorar mais recursos ao senado. Isso só mostra o quanto Sertório foi grande, mesmo em grande desvantagem, conseguiu destruir por muitas vezes as forças romanas, principalmente com suas impressionantes táticas de guerrilha. Mas além de tudo isso, não podemos nos esquecer de que ele se manteve romano, e durante todos os anos de sua guerra, ele sempre seguiu as tradições romanas, é provável que ele sonhava em ser perdoado e poder voltar para sua casa. Marco Upneva Trajana nasceu em 18 de setembro de 53, na província romana da Hispania Bética. De família nobre, concluiu a formação militar junto ao seu pai adotivo, Marco Cosseio Neva, governador, primeiro da província da Síria e depois da província da Ásia, na época de Vespasiano. Comandou uma legião na Hispânia e participou das campanhas na Germânia, nas quais conquistou grande prestígio. Em 91, foi nomeado cônsul por Domiciano. O imperador Neva adotou-o como seu sucessor, e com sua morte em 98, ele foi nomeado imperador. Os pretorianos apoiaram sua escolha. Foi imperador romano de 98 a 117. Durante sua administração, o Império Romano atingiu sua maior extensão territorial graças às conquistas do leste. Trajano também é notado pelos seus extensos programas de obras públicas e as políticas sociais implementadas durante o seu reinado. Eficiente administrador, reorganizou o Império, com apoio decisivo do Senado, que lhe concedeu o título excepcional de Optimus Principes. Manteve um contato permanente e íntimo com a intelectualidade romana como consta da correspondência que manteve com Plínio, o jovem. Reativou o comércio e a agricultura, reduziu a carga tributária e realizou um ambicioso programa de obras em todo o Império. Além de edifícios públicos, como o novo Fórum Romano, construiu estradas, pontes, aquedutos, portos, banhos públicos e infraestrutura sanitária. Algumas dessas obras sobrevivem ainda na Península Itárica, Espanha, Portugal, Norte de África e Balcãs. Seu prestígio, no entanto, não se deve somente aos êxitos na política interna, mas também às conquistas militares e territoriais, destinadas a aumentar e consolidar o poder de Roma e a proporcionar os recursos necessários para as suas reformas. O Império Romano atingiu sua máxima extensão contra Jano. Após este período, com seu filho adotado Adriano, a contenção dos vastíssimos territórios geográficos conquistados, de Portugal ao Irã, da atual Inglaterra ao milenar Egito, passou a ser prioridade. Em 101, Trajano começou sua primeira guerra contra os Dáceos, um povo que vivia na atual Romênia, cujo líder era Decebalo. A guerra terminou no ano seguinte com a vitória romana na Segunda Batalha de Tapas. O rei dos Dáceos foi mantido no poder por Trajano como procurador da Dácea. Entre 105 e 106, seguiu-se a Segunda Guerra dos Dáceos, encabeçada por Decebalo, durante a qual os romanos tomaram a capital Dácia, Sarmes e Getuza, e anexaram a Dácia como província do Império. Decebalo foi decapitado, como mostra a coluna de Trajano. Estas guerras se refletem na coluna, que se levantou juntamente com o Fórum de Trajano, onde foi colocada para celebrar a vitória. Aproximadamente ao mesmo tempo, o reino dos Nabateus integrou-se sem luta ao Império, convertendo-se em província romana com o nome de Arábia Pétria. Em 113, Trajano começou uma guerra vitoriosa contra o Império Pata. Armênia, a Síria e Mesopotâmia foram integradas no Império Romano que alcançou, com estas conquistas, sua máxima extensão. É provável que o grande líder almejasse avançar até a Índia, conquistando toda a Pérsia, numa tentativa de superar as conquistas de Alexandre, o grande, mas problemas logísticos, rebeliões e uma enfermidade de Trajano seriam os impedimentos para conquistar mais territórios além destes limites. Os partos se tornaram estados vassalos do Romanos após as campanhas de Trajano. As riquezas obtidas dos saques destas regiões conquistadas, que por centenas de anos haviam evitado, com sucesso, as tentativas de invasão de Roma, serviu grandemente para o financiamento de novas construções em Roma, provavelmente importante para obter a aceitação de um povo que se sentia acima de tudo superior aos interioranos de províncias conquistadas pela espada. O imperador Trajano, sendo o filho da distante província da Hispânia, portanto, foi o primeiro imperador que não era natural de Roma, abrindo, assim, o caminho para uma nova era, onde os horizontes da participação cidadã romana nos altos escalões do império passou a ser bem mais abrangente. Realizou novos projetos arquitetônicos e reformas em educação e agricultura. Muitas obras públicas foram realizadas, inclusive uma nova parte da Via Ápia. Por um lado, preocupou-se de realizar aquelas construções necessárias para facilitar a romanização e melhorar as condições de vida dos cidadãos, abriu caminhos em terras distantes, criou novas vias, construiu aquedutos e pontes, entre os que destacam o que fez sobre o Danúbio para facilitar a conquista da Dássia. Por outro lado, levantou edificações que, além de contribuírem para a perpetuação de sua memória, buscavam o embelezamento da urbe, um aumento nas possibilidades de diversão dos romanos com teatros e circos. Contou com os serviços do maior arquiteto da Roma Imperial, Apolodoro de Damasco. As obras que se levantaram em tempos de Trajano foram deste magnífico arquiteto. Foi também quem desenhou o célebre Panteão. Foi um excelente administrador e teve a lealdade de seus súditos. É considerado por muitos romanos da época e por alguns historiadores como o maior dos imperadores romanos. Trajano era, antes de tudo, um chefe militar. Durante a fase final de seu reinado, dedicou-se exclusivamente à guerra e deixou boa parte da administração civil em mãos de terceiros. Diferente de muitos louvados soberanos na história, A reputação de Trajano sobreviveu não diminuindo durante quase 19 séculos. Trajano levou o império à sua máxima extensão territorial e é tido por muitos historiadores como protótipo do bom governante romano, com incentivos às obras públicas e outras políticas que fizeram seu reinado ser conhecido como uma época dourada, a ponto de depois dele os senadores usarem por muito tempo a expressão Felicior Augustus, Trajanus, melhor Trajanus, desejando a cada novo imperador que fosse alguém com mais sorte que Augusto e melhor do que Trajano, os recordistas em cada quesito. Trajano levou o auge ao Império Romano, foi o melhor momento de Roma em sua história, sem ameaças estrangeiras nas suas fronteiras, com as legiões no auge e um Império Unido. Justo antes de sua morte em 117, Trajano adotou seu sobrinho Adriano que o sucedeu no trono. Trajano morreu, provavelmente de um ataque cardíaco, na viagem de volta da Campanha Parta, em Celino, perto do Mar Negro, no dia 8 de agosto de 117. O legado de Trajano ficou marcado em Roma, o seu sucesso com o Império Romano garantiu a segurança e estabilidade do Império, por pelo menos mais 200 anos. E na sua opinião, Trajano foi o melhor imperador da história de Roma ou teve algum outro melhor? Germânico é sem dúvidas um dos nomes mais lembrados da Roma Antiga, muito mais por suposições do que por seus feitos, entretanto, mesmo morrendo muito jovem, Germânico conseguiu grandes façanhas em sua vida. Hoje iremos conhecer a história do melhor imperador que Roma não teve. Germânico nasceu em Roma no ano 15 antes de Cristo. Germânico era filho do general Nero Cláudio Druso, filho da imperatriz Lívia Drusa, terceira esposa do imperador Augusto, e sua mãe era Antônia, a jovem, a filha mais nova do triúlviro Marco Antônio, e Otávia Menor, irmã de Augusto. Lívia era sua irmã mais nova, e o futuro imperador Cláudio era seu irmão mais novo. Além de tudo isso, ele era sobrinho de Tibério, pai do futuro imperador Calígula, e avô do imperador Nero, ou seja, ele tinha uma grande ligação com a família imperial. Germânico até mesmo foi cogitado como sucessor de Augusto, entretanto, Lívia convenceu Augusto a escolher Tibério, e assim foi feito, mas, Augusto primeiramente ordenou que Tibério adotasse Germânico, colocando assim o jovem general como o próximo na linha de sucessão. Germânico casou-se com a neta de Augusto, Agrippina, a velha, em 5 d.C., para fortalecer ainda mais seus laços com a família imperial. O casal teve nove filhos, mas apenas seis chegaram a atingir a maioridade, incluindo Caio, o futuro imperador Calígula. Germânico tornou-se questor em 7 d.C., quatro anos antes da idade legal de 25. Ele foi enviado para Ilírico no mesmo ano para ajudar Tibério a reprimir uma rebelião dos Panônios e Dálmatas. Germânico levou consigo um exército de cidadãos alistados, e escravos libertados comprados de seus antigos mestres para reforçar o exército de Tibério estacionado em Sicia, sua base de operações. No final do ano, chegaram reforços adicionais, três legiões da Mésia comandadas por Aulo Cecina Severo, e duas legiões com cavalaria trácia e tropas auxiliares da Anatólia comandadas por Silvano. Quando o Germânico chegou à Pannonia, os rebeldes recorreram a ataques das fortalezas das montanhas onde haviam se refugiado. Como as legiões romanas não foram tão eficazes no combate a essa tática, Tibério desdobrou suas forças auxiliares e dividiu seu exército em pequenos destacamentos, permitindo-lhes cobrir mais lugares, e conduzir uma guerra de atrito contra os rebeldes em suas fortes posições defensivas. Os romanos também começaram a expulsar os rebeldes do campo, oferecendo anistia às tribos que depuseram suas armas, e implementaram uma política de terra arrasada em um esforço para matar de fome o inimigo. Durante este período, os destacamentos de Germânico estavam em ação contra a tribo dos Mazaí, que acabou sendo derrotada. A posição dos rebeldes entrou em colapso em 8 d.C., quando um de seus comandantes, Bato, o breuciano, entregou seu líder Pines aos romanos e rendeu seu povo em troca de anistia. Isso ajudou para que a tribo se dividisse, ficando mais fácil para que os romanos conseguissem a vitória, mesmo sem precisar lutar nenhuma batalha. A pacificação dos breuci, com sua grande população e recursos, foi uma vitória significativa para os romanos, que seriam reforçados por 8 coortes de auxiliares breuci no final da guerra. Bato, o desitiata, um outro comandante breuci, retirou-se da Pannonia para Dalmácia, onde ocupou as montanhas da Bósnia e começou a realizar contra-ataques, provavelmente contra os povos que se aliaram aos romanos. No final do ano, Tiberio deixou Lépido no comando de Cícia, e Silvano em Sirmil. As forças romanas tomaram a iniciativa em 9 d.C. e invadiram a Dalmácia. Tiberio dividiu suas forças em três divisões, uma sob Silvano, que avançou para a sudeste de Sirmil, outro comandado por Lépido, que avançou para noroeste ao longo do vale de Una de Cícia em direção a Burnum, e a terceira liderada por Tiberio e Germânico no interior da Dalmácia. As divisões sob Lépido e Silvano praticamente exterminaram os rebeldes em suas fortalezas nas montanhas. As forças romanas capturaram muitas cidades, e as comandadas por Germânico tomaram Raetnum. As forças romanas sob Tiberio e Germânico perseguiram Bato até a fortaleza de Andrécio, perto de Salona, aonde iniciaram um cerco. Quando ficou claro que Bato não se renderia, Tiberio atacou a fortaleza e o capturou. Enquanto Tiberio negociava os termos da rendição, Germânico foi enviado em uma expedição punitiva pelo território ao redor, durante a qual forçou a rendição da cidade fortificada de Arduba, e das cidades vizinhas. Ele então enviou um deputado para subjugar os distritos restantes e retornou a Tiberio. Depois de um início distinto em sua carreira militar, Germânico retornou a Roma no final do ano 9, para anunciar pessoalmente sua vitória. Ele foi homenageado com uma insígnia triunfal e o posto de pretor. Ele também recebeu permissão para ser candidato a consul antes do tempo regular e o direito de falar primeiro no Senado depois dos consules. De acordo com Cássio Diu, Germânico foi um questor popular por ter atuado como um defensor do povo diante de Augusto e de outros juízes. Em 9 d.C., três legiões romanas comandadas por Varo foram destruídas por uma coalizão de tribos alemães lideradas por Armínio na Batalha da Floresta de Teutoburgo. Como proconsul, Germânico foi enviado com Tiberio para defender o Império contra os alemães em 11 d.C. Os dois generais cruzaram o Reno, fizeram várias incursões em território inimigo, e no início do outono, voltaram a cruzar o rio. As campanhas de Tiberio e Germânico na Germânia nos anos 11 e 12, combinadas com uma aliança com a Federação Marcomânica de Marobodo, impediram a coalizão alemã de cruzar o Reno e invadir a Gália e Itália. No inverno, Germânico retornou a Roma e foi nomeado consul para o ano de 12 depois de cinco mandatos como questor, e mesmo sem ter sido antes edil ou pretor. Ele dividiu o consulado com Caio Fonteio Capitão. Ele continuou a defender os réus no tribunal durante seu consulado. Ele também conquistou popularidade ao ministrar os Jogos de Marte, como mencionado por Plínio, o Velho, em sua História Natural, na qual ele soltou 200 leões no Circo Máximo. Em 23 de outubro de 12, Tiberio realizou um triunfo por sua vitória sobre os Panônios e Dálmatas, que ele havia adiado por causa da derrota de Varo na Floresta de Teutoburgo. Ele foi acompanhado, entre seus outros generais, por Germânico, que obteve a Insígnia Triunfal. Ao contrário de seu irmão adotivo Druso, que não recebeu nenhum reconhecimento além de ser filho de um triunfador, Germânico desempenhou um papel importante na celebração e teve a oportunidade de exibir sua Insígnia Consolar e Ornamentos Triunfais. Em 13 d.C., Augusto nomeou Germânico como comandante das forças no Reno, que totalizavam oito legiões, e eram cerca de um terço da força militar total de Roma. No ano seguinte, em agosto, Augusto morreu, e em 17 de setembro o Senado se reuniu para confirmar Tibério como príncipes. Naquele dia, o Senado também mandou uma delegação ao acampamento de Germânico para enviar suas condolências pela morte de seu avô, e conceder-lhe o Imperium Proconsolar. Na Alemanha e no Ilírico, as legiões entraram em Motim. Na Alemanha, as legiões em Motim foram as do Baixo Reno sob a Aulo Cecina Severo. O exército do Baixo Reno estava estacionado em quartéis de verão na fronteira dos Úbios. Eles não haviam recebido os bônus prometidos por Augusto, e quando ficou claro que uma resposta de Tibério não viria, eles se revoltaram. Germânico acalmaria as tropas na Germânia, e o filho de Tibério, Druso, as da Ilíria. O exército do Baixo Reno queria um aumento salarial, a redução de seu serviço para 16 anos, ao invés de 20 para mitigar as dificuldades de suas tarefas militares, e vingança contra os centuriões por sua crueldade. Depois que Germânico chegou, os soldados fizeram uma lista de suas queixas e tentaram proclamá-lo imperador. Suas maneiras abertas e afáveis o tornaram popular entre os soldados, mas ele permaneceu leal ao imperador. Quando as notícias do Motim chegaram ao exército do Alto Reno sob Caio Cílio, também ameaçaram a entrar na revolta. O que daria um total de oito legiões. Uma reunião foi realizada para atender as demandas, e Germânico negociou um acordo. Após 20 anos de serviço, seria dada uma dispensa completa, mas após 16 anos o soldado ganharia uma imunidade de tarefas militares, o que os isentava da maioria das tarefas rotineiras no acampamento, como guarda, limpeza, cozinha, entre outros. A doação deixada por Augusto às tropas deveria ser dobrada e paga imediatamente. Para satisfazer a requisição prometida às legiões, Germânico as pagou do próprio bolso. Todas as oito legiões receberam dinheiro, mesmo que não o exigissem. Ambos os exércitos do Baixo e do Alto Reno voltaram à ordem. Parecia prudente satisfazer os exércitos, mas Germânico deu um passo adiante. Em uma tentativa de garantir a lealdade de suas tropas, ele os liderou em um ataque contra os Marços, um povo germânico no alto rio Ruar. Germânico massacrou as aldeias dos Marços que encontrou e saqueou o território circundante. No caminho de volta para seu acampamento de inverno em Castra Vetera, eles avançaram com sucesso através das tribos opostas dos Brúcteros, Tubantes, e os Ípetes, que ficava entre o território dos Marços e o Reno. Em Roma, Tiberio criou o Colégio dos Sodais Augustais para ministrar o culto a Augusto, e Germânico se tornou um membro. Quando chegou a notícia de suas vitórias, Tiberio comemorou os serviços de Germânico no Senado com elogios elaborados, mas em sinceros, os procedimentos lhe deram alegria por o motim ter sido suprimido, mas também trouxe preocupação pela glória e popularidade concedidas a Germânico. O Senado, na ausência de Germânico, votou que ele deveria receber um triunfo. Nos dois anos seguintes, ele liderou suas legiões através do Reno contra os alemães, onde enfrentariam as forças de Armínio e seus aliados. Tácito diz que o objetivo dessas campanhas era vingar a derrota de Varo na Batalha da Floresta de Teutoburgo, e não expandir o território romano. No início da primavera de 15, Germânico cruzou o Reno e atacou os gatos. Ele saqueou sua capital Matilma, a moderna Maden, saqueou seu campo e depois retornou ao Reno. Em algum momento deste ano, ele recebeu a notícia de que Segestes estava preso pelas forças de Armínio, e precisava de ajuda. As tropas de Germânico libertaram Segestes, e capturaram sua filha, que estava grávida, a esposa de Armínio, dos Nelda. Germânico novamente voltou vitorioso para seu acampamento, e com a aprovação de Tibério, aceitou o título de Imperator. Armínio convocou sua tribo, os Queruscos, e as tribos vizinhas para guerrear contra Roma. Germânico coordenou uma ofensiva terrestre naval, com tropas marchando para o leste através do Reno, e navegando do Mar do Norte até o Rio Inns para atacar os Brúcteros e Queruscos. As forças de Germânico passaram pelo território dos Brúcteros, onde um general, Lúcio Estertínio, recuperou a águia perdida da 19ª legião entre o equipamento dos Brúcteros depois de derrotá-los em batalha. As divisões de Germânico encontraram-se ao norte e devastaram o campo entre o Enns e o Lipe, e penetraram na floresta de Teutoburgo, o local da famosa emboscada que massacrou os soldados romanos de Varo. Lá, Germânico e alguns de seus homens visitaram o local da desastrosa batalha da floresta de Teutoburgo, e começaram a enterrar os restos mortais dos soldados romanos que haviam sido deixados ao ar livre. Depois de meio dia de trabalho, ele interrompeu o enterro dos ossos para que pudessem continuar sua guerra contra os alemães. Ele fez o seu caminho para o coração dos Queruscos. Em um local que Tácito chama de Longas Pontes, em planícies pantanosas em algum lugar perto do Enns, as tropas de Armínio atacaram os romanos. Armínio inicialmente capturou a cavalaria de Germânico em uma armadilha, causando baixas menores, mas a infantaria romana veio em socorro e conseguiu repelir o ataque. A luta durou dois dias, com nenhum dos lados conseguindo uma vitória decisiva. Com um combate indeciso, ambas as forças recuaram, e Germânico voltou para o Reno. Essa foi uma batalha de vingança, onde os romanos queriam vingar Teutoburgo, e Armínio queria vingar a perca de sua esposa. Germânico havia iniciado a vingança romana contra Armínio, entretanto, uma batalha direta entre os dois terminou em um impasse, onde ambos os lados decidiram recuar, mas, em meio a isso, Germânico havia capturado a esposa de Armínio, e massacrado vários dos povos germânicos, ou seja, a guerra continuaria. Nos preparativos para sua nova campanha, Germânico enviou dois subordinados para coletar impostos na Gália, e ordenou que outros três construíssem uma frota. Um forte romano na Germânia foi cercado, mas os atacantes se dispersaram à vista dos reforços romanos. Os alemães destruíram o Monte Próximo, e o altar dedicado ao pai de Germânico, Drusso, mas ele os restaurou e celebrou jogos funerários com suas legiões em homenagem a seu pai. Novas barreiras e terraplanagens foram colocadas, protegendo a área entre o Forte e o Reno. Germânico comandou oito legiões com unidades auxiliares gaulesas e germânicas por terra através do Reno, subindo os rios Sem, e Vezer como parte de sua última grande campanha contra Armínio em 16 d.C. Suas forças encontraram as de Armínio nas planícies de Distaviso, pelo rio Vezer perto da moderna Rintel, na Batalha do Rio Vezer. Tácito diz que a batalha foi uma grande vitória romana. O inimigo foi massacrado da quinta hora do dia até o anoitecer, e por 16 quilômetros o solo estava coberto de cadáveres e armas. Armínio e seu tio Inguilmero foram feridos na batalha, mas escaparam por sorte da captura. Os soldados romanos envolvidos no campo de batalha homenagearam Tibério como imperator e ergueram uma pilha de armas como troféu com os nomes das tribos derrotadas inscritos abaixo deles. A visão do troféu romano construído no campo de batalha enfureceu os alemães que se preparavam para recuar para além do Elba, e eles lançariam um ataque contra as posições romanas na muralha grivariana, iniciando assim uma segunda batalha. Os romanos anteciparam o ataque novamente e derrotaram os alemães. Germânico afirmou que não queria prisioneiros, pois o extermínio das tribos germânicas era a única conclusão que ele via para a guerra. Os romanos vitoriosos então ergueram um monte com a inscrição. O exército de Tibério César, depois de conquistar completamente as tribos entre o Reno e o Elba, dedicou este monumento a Marte, Júpiter e Augusto. Germânico enviou algumas tropas de volta ao Reno, com algumas delas tomando a rota terrestre, mas a maioria delas pegou a rota rápida e viajou de barco. Eles desceram o Enz em direção ao Mar do Norte, mas quando chegaram ao mar, uma tempestade caiu, afundando muitos dos barcos e matando muitos homens e cavalos. Germânico ordenou a Caio Cílio que marchasse contra os catos com uma força de 3 mil cavaleiros e 33 mil soldados de infantaria, ordenando que devastassem o território dos catos, enquanto ele próprio, com um exército maior, atacaria os marços pela terceira vez e devastaria as suas terras. Ele obrigou Malovendo, o líder derrotado dos marços, a revelar a localização de outra das águias perdidas em Teutoburgo, e imediatamente Germânico mandou tropas para recuperá-la. Os romanos avançaram para dentro da Germânia, derrotando qualquer inimigo que encontrassem. Os sucessos de Germânico na Alemanha o tornaram popular entre os soldados. Ele desferiu um golpe significativo nos inimigos de Roma, reprimiu uma revolta de tropas e devolveu vários estandartes perdidos a Roma. Suas ações aumentaram sua fama e ele se tornou muito popular entre o povo romano. Tibério, sabendo disso, chamou Germânico de volta a Roma e informou de que lhe seria dado um triunfo e transferido para um comando diferente. O esforço para conquistar a Germânia Magna foi considerado muito grande quando comparado com o baixo potencial de lucro da anexação do novo território. Roma considerava a Alemanha um território selvagem de florestas e pantanos, com pouca riqueza em comparação com os territórios que Roma já possuía. No entanto, a campanha curou significativamente o trauma psicológico romano do desastre de Varo e recuperou muito o prestígio romano, fazendo com que eles fossem novamente temidos na Germânia. Além da recuperação de duas das três águias perdidas, Germânico lutou contra Armínio, o traidor que destruiu as três legiões romanas no ano 9. Ao liderar suas tropas através do reino sem recorrer a Tibério, Germânico foi contra o conselho de Augusto de manter aquele rio como a fronteira do império e iniciou a potenciais dúvidas de Tibério sobre seus motivos em tomar tal ação independente. Este erro de julgamento político deu a Tibério razão para chamar controversamente seu sobrinho, talvez nem seja pelo baixo lucro de conquistar a Germânia, talvez fosse mais pelo ciúme e inveja de Tibério. Tácito atribuiu a lembrança ao ciúme de Tibério pela glória que Germânico havia adquirido, e com alguma amargura, afirma que Germânico poderia ter completado a conquista da Germânia se tivesse recebido total independência operacional. No início do ano 17 d.C., Germânico voltou à capital, e em 26 de maio celebrou um triunfo. Ele havia capturado alguns prisioneiros importantes, mas Armínio ainda estava foragido. No entanto, isso não tirou o espetáculo de seu triunfo, um calendário quase contemporâneo marca 26 de maio como o dia em que Germânico César foi levado à cidade em triunfo, enquanto moedas emitidas sobre seu filho Calígula, o retratavam em uma carruagem triunfal, com uma inscrição, padrões recuperados, alemães derrotados. Seu triunfo incluiu um longo desfile de cativos, incluindo a esposa de Armínio, Tusnelda, e seu filho de 3 anos, entre outros das tribos germânicas derrotadas. A procissão exibia réplicas de montanhas, rios e batalhas, e a guerra foi considerada encerrada. Tibério deu dinheiro ao povo de Roma em nome de Germânico, e Germânico estava programado para ocupar o consulado no próximo ano com o imperador. Como resultado, no ano 18 Germânico recebeu a parte oriental do império, assim como Agripa, e Tibério haviam recebido antes, quando eram sucessores do imperador. Após seu triunfo, Germânico foi enviado à Ásia para reorganizar as províncias e reinos ali, que estavam em tal desordem que a atenção foi considerada necessária para resolver as questões. Germânico recebeu o comando extraordinário sobre os outros governadores e comandantes da área que ele deveria operar, no entanto, Tibério havia substituído o governador da Síria por Sineu Calpurnio Pisão, que deveria ajudar Germânico, mas acabou se mostrando um problema. De acordo com Tácito, esta foi uma tentativa de separar Germânico de suas tropas leais, e enfraquecer sua influência, mas o historiador Richard Euston diz que Tibério tinha poucos motivos para enfraquecer seu herdeiro. Germânico teve um ano agitado em 17. Ele restaurou um templo de Spis, a deusa da esperança, e supostamente ganhou uma corrida de bigas em nome de Tibério nos Jogos Olímpicos daquele ano. No entanto, Eusébio, nossa principal referência para isso, não nomeia Germânico, e Tácito também não faz referência a essa ocasião, que teria exigido que Germânico fizesse duas viagens à Grécia em um ano. Além disso, não esperando para assumir seu consulado em Roma, ele partiu após seu triunfo, mas antes do final de 17. Ele navegou pela costa da Ilíria do Mar Adriático até a Grécia. Ele chegou a Nicópolis perto do local da Batalha de Áxio, onde assumiu seu segundo consulado em 18 de janeiro de 18 d.C. Ele visitou os locais associados a seu avô adotivo Augusto, e seu avô natural Marco Antônio, antes de cruzar o mar para Lesbos e depois para a Ásia Menor. Lá ele visitou o sítio de Troia e o oráculo de Apolo Claros perto de Colófon. Pisão partiu ao mesmo tempo que Germânico, mas viajou diretamente para Atenas e depois para Rhodes, onde ele e Germânico se encontrariam pela primeira vez. De lá, Pisão foi para a Síria, onde logo começou a substituir os oficiais por homens leais a ele, em uma tentativa de conquistar a lealdade de seus soldados. Em seguida, Germânico viajou pela Síria até a Armênia, onde instalou o rei Artexias III como substituto de Vonones I, a quem Augusto havia deposto e colocado em prisão domiciliar a pedido do rei da Pártia, Artabano. O rei da Capadócia também morreu, após isso Germânico enviou o quinto verânio para organizar a Capadócia como uma província, um empreendimento lucrativo, pois Tiberio conseguiu reduzir o imposto sobre vendas de 1% para 0,5%. A receita da nova província foi suficiente para compensar a diferença perdida com a redução do imposto sobre vendas. O reino de Comagena estava dividido entre permanecer ou não livre, ou se tornar uma província, com ambos os lados enviando emissários, então Germânico enviou o quinto serveu para organizar a província. Após resolver essas questões, ele viajou para Sirro, uma cidade na Síria, entre Antioquia e Eufrates, onde passou o resto do ano 18 nos quartéis de inverno da Legio X Fretencis. Lá, Germânico se encontrou com Pisão e os dois discutiram por que Pisão não enviou suas tropas à Armênia depois de receber ordens para fazê-lo. Artabano enviou um emissário a Germânico requisitando que Vonones fosse removido da Armênia para evitar que ele iniciasse uma nova revolta e Germânico concordou, enviando-o para Cilícia, o que foi ao mesmo tempo um agrado a Artabano e um insulto a Pisão, que era aliado de Vonones. Após isso Germânico foi para o Egito, chegando em uma recepção tumultuada em janeiro de 19. Ele havia ido lá para aliviar a fome no país vital para o suprimento de grãos de Roma. Isso incomodou Tibério, porque havia violado uma ordem de Augusto de que nenhum senador entraria na província sem consultar o imperador e o senado, e o Egito era uma província imperial, e pertencia ao imperador. Germânico entrou na província na qualidade de Proconsul sem antes pedir permissão para fazê-lo. Ele retornou à Síria no verão, onde descobriu que Pisão havia ignorado e revogado suas ordens para as cidades e legiões. Germânico, por sua vez, ordenou o retorno de Pisão a Roma, embora essa ação provavelmente estivesse além de sua autoridade. Em meio a essa rixa, Germânico adoeceu, e apesar de Pisão ter se mudado para o porto de Seleucia, ele estava convencido de que Pisão o estava envenenando de alguma forma. Tácito relata que havia sinais de magia negra na casa de Pisão, com partes de corpo escondidas e o nome de Germânico escrito em tábuas de chumbo. Germânico enviou uma carta a Pisão renunciando formalmente à sua amizade. Germânico morreu logo depois em 10 de outubro do ano 19. Sua morte criou muita especulação, com várias fontes culpando Pisão, agindo sob ordens do imperador Tibério. Isso nunca foi provado, e Pisão morreu mais tarde enquanto enfrentava julgamento. Tácito diz que Tibério estava envolvido em uma conspiração contra Germânico, e o ciúme e o medo de Tibério da popularidade do poder crescente de seu sobrinho eram o verdadeiro motivo. A morte de Germânico em circunstâncias duvidosas afetou muito a popularidade de Tibério em Roma, levando à criação de um clima de medo na própria Roma. Também suspeito de conivência em sua morte foi o principal conselheiro de Tibério, Sejano. Quando Roma recebeu a notícia da morte de Germânico, o povo começou a observar um estado de emergência, antes que o Senado o declarasse oficialmente. Tácito diz que isso mostra a verdadeira dor que o povo de Roma sentiu, e isso também mostra que a essa altura o povo já sabia a maneira correta de comemorar os príncipes mortos sem um decreto de um magistrado. Em seu funeral, não havia estátuas de procissão de Germânico. Houve elogios abundantes e lembretes de seu bom caráter e um elogio particular foi dado pelo próprio Tibério no Senado. Os historiadores Tácito e Suetônio registram as honras fúnebres e póstumas de Germânico. Depois de consultar sua família, Tiberio fez seus desejos conhecidos e o Senado recolheu as honras em um decreto comemorativo, onde todos os cônsules deveriam aprovar uma lei homenageando a morte de Germânico. Arcos comemorativos foram construídos em sua homenagem e não apenas em Roma, mas na fronteira do Reno e na Ásia, onde ele governou em vida. O arco do Reno foi colocado ao lado do de seu pai, onde os soldados construíram um monumento funerário em homenagem a ele. Retratos dele e de seu pai natural foram colocados no templo de Apolo no Palatino, em Roma. Muitos romanos, no relato de Tácito, consideravam Germânico o equivalente a Alexandre, o Grande, e acreditavam que ele teria facilmente superado as conquistas de Alexandre se ele se tornasse imperador. Há rumores de que Pisão foi responsável pela morte de Germânico. À medida que as acusações se acumulavam, não demorou muito para que o conhecido acusador, Lúcio Fulcínio Trião, fizesse acusações contra ele. Os pisões eram apoiadores de longa data dos claudianos e se aliaram ao Taviano desde o início. O apoio contínuo dos pisões e sua própria amizade com Pisão fizeram Tiberio hesitar em ouvir o caso. Depois de ouvir brevemente os dois lados, Tiberio encaminhou o caso ao Senado, sem fazer nenhum esforço para esconder sua profunda raiva em relação a Pisão. Tiberio permitiu que Pisão convocasse testemunhas de todas as ordens sociais, inclusive escravos, e teve mais tempo para pleitear do que os promotores, mas isso não fez diferença, antes do término do julgamento, Pisão morreu, ostensivamente por suicídio, mas Tácito supõe que Tiberio pode tê-lo assassinado antes que ele pudesse acusar o imperador na morte de Germânico. Germânico e Tiberio são frequentemente contrastados por antigos historiadores e poetas que escreveram usando temas encontrados no drama, com Germânico interpretando o herói trágico, e Tiberio o tirano. A resistência do principado é desafiada nessas narrativas, pela apreensão ciumenta do imperador em relação a comandantes competentes como Germânico. Atenção especial é dada aos seus estilos de liderança, ou seja, em sua relação com as massas. Germânico é retratado como um líder competente e capaz de lidar com as massas, enquanto Tiberio é indeciso e invejoso. Apesar da poética ligada a Germânico por autores antigos, é aceito por historiadores como Antony Barrec que Germânico era um general hábil. Ele lutou contra os panônios sob Tiberio, reprimiu o motim no reino e liderou três campanhas bem-sucedidas na Germânia. Quanto à sua popularidade, ele era tão popular que as legiões amotinadas do reino tentaram proclamá-lo imperador em 14, no entanto, ele permaneceu leal e os liderou contra as tribos alemãs. Tácito e Suetônio afirmam que Tiberio estava com ciúmes da popularidade de Germânico, mas Barrec sugere que sua afirmação pode ser contrariada pelo fato de que, após suas campanhas na Alemanha, Germânico recebeu o comando das províncias orientais, um sinal claro de que ele pretendia governar. De acordo com o precedente estabelecido o português de Germânico. Tácito descreveu Germânico como um bom general, gentil e moderado, dizendo que sua morte prematura havia tirado um grande governante de Roma. A morte de Germânico, sem dúvidas, foi um grande mistério, no qual nunca saberemos se foi realmente por causas naturais, ou suicídio. O que sabemos é que ele era um grande general, e provavelmente teria sido um grande imperador. Muitos homens são conhecidos como grandes heróis do Império Romano, e um destes homens é Aureliano, conhecido como Restaurador, o responsável por unir um Império Romano fragmentado e muito fragilizado durante a crise do terceiro século. Pouco se sabe sobre o início da vida de Aureliano, mas é provável que ele tenha nascido no ano de 214 d.C., na Dácia. Aureliano era um ilírio, assim como vários outros imperadores do final do século terceiro, com todos eles tendo uma grande formação militar, já que os ilírios, eram um povo guerreiro. Aureliano veio de uma família humilde, seu pai era um cultivador de terras, provavelmente um veterano de guerra. Aureliano provavelmente ingressou no exército no ano de 235, por volta dos 20 anos. Quaisquer que sejam suas origens, Aureliano certamente deve ter construído uma reputação muito sólida de competência militar durante os tumultuados meados do século. Ele pode ter sido da Cavalaria de Galeano, e se destacou como oficial desta unidade de elite. Em 268, Aureliano e sua cavalaria participaram da vitória do general Claudio sobre os Godos na Batalha de Naiso. Após o assassinato de Galeano, Claudio Gótico se tornou o novo imperador. Durante o reinado de Claudio, Aureliano foi promovido rapidamente, ele recebeu o comando da Cavalaria de Elite da Dalmácia, e logo foi promovido a mestre da cavalaria, o que tornava ele chefe do exército depois do imperador, função que havia sido a posição do próprio imperador Claudio antes de sua aclamação. Aureliano, ao lado do imperador Claudio, derrotaram a invasão das tribos alamanas, na Batalha do Lago Benaco. Enquanto derrotava os alamanos, chegaram notícias dos Balcas, relatando ataques em larga escala dos Érolos, Godos, Gépidas, e Bastanas. Claudio imediatamente mandou Aureliano para os Balcas, para parar a invasão até que o imperador chegasse com seu exército principal. Os Godos estavam sitiando a Tessalonia quando souberam da aproximação do imperador Claudio, levando-os a abandonar o cerco e pilhar o nordeste da Macedônia. Aureliano interceptou os Godos com sua cavalaria dálmata e os derrotou em uma série de confrontos menores, matando 3 mil inimigos. Aureliano continuou a perseguir o inimigo, levando-o para o norte, para a Alta Mésia, onde o imperador Claudio havia reunido seu exército principal. A batalha que se seguiu foi indecisa, o avanço dos Godos foi interrompido, mas as perdas romanas foram pesadas. Claudio fez uma emboscada bem-sucedida, matando milhares. No entanto, a maioria dos Godos escapou e começou a recuar por onde vieram. Pelo resto do ano, Aureliano atacou o inimigo com sua cavalaria dálmata. Agora presos em território romano, a falta de provisões dos Godos começou a cobrar seu preço. Aureliano, sentindo o desespero de seus inimigos, atacou-os com toda a força de sua cavalaria, matando muitos e levando o restante para o oeste na Trácia. Com a chegada do inverno, os Godos se retiraram, eles foram encurralados e cercados. No entanto, os romanos subestimaram o inimigo e baixaram a guarda, permitindo que os Godos rompessem suas linhas e escapassem. Aparentemente, o imperador Claudio ignorou o conselho, talvez de Aureliano, reteve a cavalaria e enviou apenas a infantaria para impedir sua fuga. O imperador Claudio adoeceu na marcha para a batalha e retornou ao seu quartel em Sirmio, deixando Aureliano encarregado das operações contra os Godos. Aureliano usou sua cavalaria com grande eficácia, dividindo os Godos em grupos menores que eram mais fáceis de lidar. No final do verão, os Godos foram derrotados. Aureliano não teve tempo para comemorar suas vitórias. No final de agosto chegaram notícias de Sirmio, de que o imperador Claudio estava morto. Quando Claudio morreu, seu irmão Quintilo tomou o poder com o apoio do Senado. Com um ato típico da crise do terceiro século, o exército recusou a reconhecer o novo imperador, preferindo apoiar um de seus próprios comandantes. Então Aureliano foi proclamado imperador em maio de 270 pelas legiões em Sirmio. Aureliano derrotou as tropas de Quintilo e foi reconhecido como imperador pelo Senado. Até a ascensão de Aureliano, o império teve que enfrentar uma enorme pressão de inimigos externos. E, ao mesmo tempo, perigosas guerras civis ameaçavam o império por dentro, com usurpadores enfraquecendo a força do Estado. Além disso, o poder econômico do Estado, agricultura e comércio, sofreu com a desestruturação causada pela instabilidade. Além disso, uma doença varreu o império por volta de 250, diminuindo grandemente a mão de obra tanto para o exército quanto para a agricultura. O resultado final foi que o império não pôde suportar o golpe da captura do imperador valeriano em 260 pelos sassânidas. As províncias orientais encontraram seus protetores nos governantes da cidade de Palmyra, na Síria, cuja autonomia cresceu até a formação do Império Palmyrense, que teve sucesso na defesa contra a ameaça sassânida. As províncias ocidentais, aquelas voltadas em volta do Reno, separaram-se para formar um terceiro autônomo dentro dos territórios do Império Romano, que agora é conhecido como Império Gálico. Em Roma, o imperador estava ocupado com ameaças internas ao seu poder e com a defesa da Itália e dos Balcas. Aureliano então pegou o império completamente dividido e frágil, com inimigos de todos os lados, sua missão era reconquistar os impérios rebeldes e acabar com a ameaça dos bárbaros. As primeiras ações do novo imperador visavam fortalecer sua própria posição em seus territórios. No final de 270, Aureliano fez campanhas no norte da Itália contra os vândalos, jutungos e sarmatas, expulsando-os do território romano. Para comemorar essas vitórias, Aureliano ganhou o título de Germânicos Máximos. A autoridade do imperador foi desafiada por vários usurpadores. Sepitino, Urbano, Domiciano e a rebelião de Felicissimus, que tentou explorar a sensação de insegurança do império e a influência esmagadora dos exércitos na política romana. Aureliano, sendo um comandante experiente, estava ciente da importância do exército, e sua propaganda, conhecida através de sua cunhagem, mostra que ele queria o apoio das legiões. Os bárbaros do norte ainda incomodavam o império, e os alamanos avançaram contra a Itália, mas foram derrotados pelo imperador. Após isso ele iniciou a construção das muralhas de Aureliano, que serviria para proteger Roma de invasores. O imperador então liderou suas legiões até os Balcãs, onde derrotou os godos, depois ele decidiu abandonar as províncias dácias acima do Danúbio, por ser muito difícil e caro para se proteger. Em 272, Aureliano voltou sua atenção para as províncias orientais perdidas do império, o Império Palmirense, governado pela rainha Zenóbia da cidade de Palmyra. Zenóbia havia criado seu próprio império, abrangendo a Síria, Palestina, Egito, e grande parte da Ásia Menor. A rainha cortou o envio de grãos para Roma, e, em questão de semanas, os romanos começaram a ficar sem pão. Aureliano então planejou a reconquista do Oriente, primeiro ele organizaria suas tropas, e assim que sentiu que o exército estava forte, iniciou a campanha. A Ásia Menor foi recuperada facilmente, todas as cidades, exceto Bizâncio e Tiana, renderam-se a ele com pouca resistência. A queda de Tiana ocorreu em meio a uma lenda. Aureliano até aquele momento havia destruído todas as cidades que resistiam a ele, mas ele poupou Tiana depois de ter uma visão do grande filósofo apolono de Tiana, a quem ele respeitava muito, em um sonho apolono implorou. Aureliano, se você deseja governar, abstenha-se do sangue dos inocentes. Aureliano, se você vencer, seja misericordioso. Ele então poupou Tiana, e valeu a pena, muitas outras cidades se renderam a ele, ao ver que o imperador não se vingaria delas. Dentro de seis meses, seus exércitos estavam nos portões de Palmyra, que se rendeu quando Zenóbia tentou fugir para o Império Sassânida. Zenóbia e seu filho foram capturados e obrigados a andar pelas ruas de Roma em seu triunfo, Zenóbia foi acorrentada com correntes de ouro. Com os depósitos de grãos mais uma vez enviados para Roma, os soldados de Aureliano distribuíram pão de graça para os cidadãos da cidade, e o imperador foi saudado como herói por seus súditos. Após um breve confronto com os Peças e outro no Egito contra o usurpador Firmus, Aureliano foi obrigado a retornar a Palmyra em 273, quando a cidade se rebelou mais uma vez. Desta vez, Aureliano permitiu que seus soldados saqueassem a cidade, e Palmyra nunca se recuperou. Mais honras vieram em seu caminho, ele agora era conhecido como Restaurador do Oriente. Após recuperar o Oriente, Aureliano miraria para o Império Gálico, o imperador Cláudio Gótico já havia dado um grande golpe nesse império, agora Aureliano queria o conquistar de vez, ele partiu em 274. Aureliano venceu essa campanha em grande parte por meio da diplomacia. O imperador Gaulês Tétrico não queria ir contra Aureliano, então ele desertou para o acampamento romano, e praticamente entregou a batalha para Aureliano, que venceu facilmente, Tétrico foi recompensado pelo ato, e o transformou em senador. Aureliano retornou para Roma, e ganhou seu último título do Senado, o título de Restaurador do Mundo. Em quatro anos, Aureliano garantiu as fronteiras do Império e o reunificou, efetivamente dando ao Império um novo tempo de vida, que duraria 200 anos. As fronteiras firmadas por Aureliano seriam a base até a queda do Império. Ele foi responsável por muitas reformas, fazendo a economia do Império renascer, ele levou prosperidade de volta ao Império. Aureliano reforçou a crença do povo no deus Sol Invictus. Após a morte de dois reis Sassânidas, subiu ao trono Vararanis I, um rei considerado fraco, com isso, Aureliano viu uma oportunidade para atacar o Império Sassânida, e em 275, Aureliano partiu para outra campanha contra os Sassânidas. No caminho, reprimiu uma revolta na Galha, e derrotou saqueadores bárbaros na Germânia. No entanto, Aureliano nunca chegou à Pérsia, pois foi assassinado enquanto esperava na Trácia para atravessar para a Ásia Menor. Como administrador, ele era rigoroso e aplicava punições severas a oficiais e soldados corruptos. Um secretário do Imperador, iria ser punido, então ele decidiu inventar um documento dizendo que o Imperador iria punir várias pessoas do alto escalão, principalmente pretorianos, com seus irmãos, temendo a punição do Imperador. Eles o assassinaram em setembro de 275, na Trácia. Mesmo com sua morte precoce, Aureliano conseguiu reunificar e fortificar o Império Romano, sem suas campanhas possivelmente o Império teria caído muito mais rapidamente, ele deu um passo importante para acabar com a crise do terceiro século. Com certeza ele foi um dos maiores imperadores de Roma, um homem que colocou sua nação acima dele mesmo. O Imperador então seria lembrado como Aureliano, o Restaurador. Muitos generais de Roma são lembrados, como por exemplo, César, Pompeu, Cipião, que são três dos mais lembrados, seguidos por outros, como Belisário, Agripa, entre outros. Entretanto, existe alguns grandes generais que são quase esquecidos, assim como Sertório. Nesse tema de generais quase esquecidos, podemos nos lembrar de Druso, irmão do Imperador Tibério, ambos foram grandes parceiros no campo de batalha, conquistando muitas glórias em nome do Império Romano. Druso era o filho mais novo de Lívia Drúsela de seu casamento com Tibério Cláudio Nero, o qual se divorciou antes do nascimento do filho. Druso nasceu em 38 a.C., três meses depois de Lívia se casar com Augusto. Surgiram rumores de que Augusto era o verdadeiro pai da criança, embora impossível porque Lívia já estava grávida quando conheceu seu futuro marido, o futuro Imperador Cláudio, no entanto, encorajou o boato durante seu reinado para criar uma impressão de linhagem mais direta com Augusto. Druso foi criado na casa de Cláudio Nero com seu irmão, o futuro Imperador Tibério, até a morte de seu pai. Os dois irmãos desenvolveram um relacionamento notoriamente próximo que duraria até o resto de suas vidas. Druso casou-se com Antônia Menor, filha de Marco Antônio e a irmã de Augusto, Otávia Menor, e ganhou a reputação de ser totalmente fiel a ela. Seus filhos eram Germânico, Cláudio, uma filha chamada Lívila, e pelo menos dois outros que não sobreviveram à infância. Três imperadores eram descendentes diretos de Druso. Seu filho Cláudio, seu neto Calígula, e seu bisneto Nero. Augusto concedeu muitas honras a seus enteados. Em 19 a.C., Druso recebeu a capacidade de ocupar todos os cargos públicos cinco anos antes da Idade Mínima. Quando Tibério deixou a Itália durante seu mandato como pretor em 16 a.C., Druso legislou em seu lugar. Tornou-se questor no ano seguinte, lutando contra bandidos haitianos nos Alpes. Druso os expulsou, ganhando honras, mas foi incapaz de esmagar suas forças sozinho, e pediu a ajuda de Tibério. Os irmãos derrotaram facilmente as tribos alpinas locais. Druso chegou à Gália no final de 15 a.C., para servir como governador em nome de Augusto, com a autoridade de um pretor, das três províncias gaulesas. A partir de 14 a.C., Druso construiu uma série de bases militares ao longo do Reno, e estabeleceu uma aliança com os Batavos em preparação para a ação militar na Germânia Libera. Ao que parece ele tinha sete legiões sob seu comando. Na primavera de 12 a.C., ele embarcou em uma força expedicionária, de navio das proximidades da moderna Nimega, fazendo uso de canais que ele havia construído para isso. Druso navegou até a foz do rio Sem, e entrou no território dos caucos, na atual Baixa Saxonia. Os caucos concluíram um tratado reconhecendo a supremacia romana, e permaneceriam aliados de Roma nos próximos anos. Enquanto continuavam a subir o Enns, os romanos foram atacados pelos brúcteros em barcos. As forças de Druso derrotaram os brúcteros, mas, como já era tarde na temporada de campanha, voltaram para seus quartéis de inverno na Galha, aproveitando sua nova aliança com os frisios para navegar pelas difíceis condições no Mar do Norte. Como recompensa pelos sucessos de sua campanha em 12 a.C., Druso foi nomeado pretor urbano em 11 a.C., quando voltou a Roma para o inverno. As notícias das conquistas de Druso navegando no Mar do Norte, transportando as águias romanas para novos territórios e estabelecendo novos povos em relações de tratado com Roma, causaram considerável entusiasmo em Roma e foram comemoradas em moedas. Na primavera de seu mandato como pretor, ele partiu para a fronteira alemã mais uma vez. Desta vez, ele reuniu uma força composta por cinco legiões, além de auxiliares, e, partindo de Vetera no Reno, subiu o rio Lipe. Lá ele encontrou os Tencteiros e os Ipetes, a quem derrotou em dois confrontos separados. Ele alcançou o Vale do Verra, antes de decidir voltar para a estação, pois o inverno estava chegando, os suprimentos estavam diminuindo e os mensagens eram desfavoráveis. Suas forças estavam voltando pelo território dos queruscos, que armaram uma emboscada para os romanos. Os queruscos falharam em capitalizar sua vantagem inicial, após o que os romanos romperam suas linhas, derrotaram os atacantes germânicos e aclamaram Druso como imperator. Para mostrar seu domínio contínuo do terreno, Druso guarneceu várias posições na Germânia durante o inverno de 11 e 10 a.C. Druso e sua família retornaram a Roma, onde Druso relatou suas campanhas a Augusto. Druso recebeu a honra de uma ovação, e, pela segunda vez, Augusto fechou as portas do Templo de Jano, significando que todo o mundo romano estava em paz. Druso recebeu o cargo de proconsul no ano seguinte. No ano 10 os catos se juntaram aos cicambros e atacaram o acampamento de Druso, mas foram derrotados. Logo Druso acompanharia Tibério e Augusto, e voltaria com eles para Roma. Druso venceu facilmente a eleição como cônsul no ano 9 a.C. Mais uma vez ele deixou a cidade antes de assumir o cargo. Seu consulado conferiu a Druso a chance de obter a mais alta e rara honra militar de Roma, os poliopima, ou despojos de um chefe inimigo morto pessoalmente por um general romano. Ele logo voltaria ao campo de batalha. Druso liderou o exército através dos territórios dos Marços e Queruscos até cruzar o rio Elba. Aqui ele disse ter visto uma aparição de uma mulher germânica que o advertiu contra prosseguir, e que sua morte estava próxima. Druso voltou, erguendo um troféu para comemorar sua chegada ao Elba. Ele procurou vários chefes germânicos durante suas campanhas na Alemanha, envolvendo-os em exibições deslumbrantes de combate individual. As fontes são ambíguas, mas sugerem que ele poderia ter tomado os poliopima de um rei germânico, tornando-se assim o quarto e último romano a receber esta honra. Independentemente de ele ser realmente capaz de enfrentá-los em combate, no entanto, a morte prematura de Druso impediria de continuar com a cerimônia oficial. Druso estava voltando de seu avanço para o Elba quando caiu do cavalo, demorando um mês após o acidente, momento em que Tiberio se juntou a ele. Pouco antes de sua morte, ele escreveu uma carta a Tiberio reclamando do estilo em que Augusto governou, e discutiu forçá-lo a restaurar a república. Suetônio relata que se recusou a retornar para Roma pouco antes de sua morte. O corpo de Druso foi trazido de volta à cidade e suas cinzas foram depositadas no mausoléu de Augusto. Ele permaneceu extremamente popular entre os legionários, que ergueram o monumento em Mogonciaco, Moderna Mens, em seu nome. O Senado ergueu um arco na Via Apia em sua memória, e retratava seu troféu do Elba, bem como ele lutando a cavalo, uma prova de sua bravura pessoal. Eles também lhe concederam postumamente o título honorífico hereditário de Germânico, que foi dado a seu filho mais velho antes de passar para o mais novo. Seria usado por muitos membros da dinastia Julio-Claudiana, incluindo seus três últimos imperadores, seu neto Calígula, seu filho Cláudio, e seu bisneto Nero. Augusto mais tarde escreveu uma biografia dele que não sobreviveu. A mãe de Druso, Lívia, muito afetada pela morte de seu segundo filho, seguiu o conselho do filósofo Areus de colocar muitas estátuas e imagens de Druso e falar frequentemente sobre ele. Augusto observou os sucessos das campanhas de Druso, pelas quais, como superior de Druso, ele recebeu o crédito, em sua Reis Gestai de V. Augusti, escrita em 14 d.C. Cristo ele escreveu. Eu restaurei a paz nas províncias da Gália e da Espanha, assim como na Alemanha, que inclui o oceano de Cádiz até a foz do rio Elba. Eu naveguei meus navios no oceano desde a foz do Reno até a região leste até as fronteiras dos Simbros, onde nenhum romano havia ido antes por terra ou mar, e várias tribos alemães buscaram por enviados a minha amizade e a do povo romano. Infelizmente, assim como seu filho germânico, Druso morreu jovem, quando tinha apenas 29 anos, sua morte não abalou apenas sua mãe Lívia, mas também seu irmão Tibério, que admirava muito seu irmão mais novo. Se Druso não tivesse sofrido esse acidente de cavalo, talvez os romanos poderiam ter subjugado os alemães ali mesmo, pois, Druso e seu irmão Tibério juntos, eram praticamente invencíveis, sendo dois ótimos generais do Império Romano. A conquista da Gália foi o sucesso que permitiu que César se tornasse o homem mais poderoso de Roma, entretanto, em meio a essa guerra, existiu um homem que foi seu braço direito, um habilidoso general, que foi quase tão importante quanto César, seu nome era Tito Labieno. Tito Labieno nasceu provavelmente por volta de 100 antes de Cristo. Muitas fontes sugerem que ele veio da cidade de Singulum em Piceno. Sua família era de status equestre. Ele provavelmente teve laços iniciais com Pompeu durante seu tempo como patrono de Piceno, onde tinha o desejo de subir na hierarquia militar. Seu serviço inicial foi de 78 a 75 antes de Cristo, na Cilícia, sob Públio Servilho Vasco Exáurico, onde lutou contra piratas e as tribos das Colinas Exáureas. Em 63, Labieno era um tribuno da plebe com laços estreitos com Pompeu. Caio Júlio César também trabalhava em estreita colaboração com Pompeu, e, portanto, ele e Labieno cooperavam ocasionalmente. Essas interações foram a semente que eventualmente criou uma grande amizade entre Labieno e César. Por instigação de César, Labieno acusou Caio Rabirius de alta traição, pelo assassinato do tribuno Lúcio Apuleio Saturnino e de seu tio Tito Labieno em 100 antes de Cristo. Labieno era mais um soldado do que político, e usava seu cargo principalmente como uma porta de entrada para garantir para si posições de alto comando militar. Após seu mandato como tribuno, Labieno serviu como legado de César, o segundo em comando, na Gália, e, portanto, assumiu o lugar de César sempre que estava fora da Gália. Como legado sênior de César durante sua campanha na Gália, Labieno foi o único legado mencionado pelo nome nos escritos de César sobre sua primeira campanha. Ele era um comandante de cavalaria habilidoso, e poderia ser considerado um gênio militar. Labieno comandou os quartéis de inverno em Vesontil em 58. Ele também tinha o comando total das legiões na Gália durante a ausência de César. Ele teve esse privilégio quando César administrava a Gália Cisalpina, bem como durante a segunda campanha de César na Grã-Bretanha. Em 57 antes de Cristo, durante a campanha belga, em uma batalha contra os atrébates e os nervos perto de Sabis, Labieno, comandando a 9ª e a 10ª legião, derrotou a força adversária dos atrébates e tomou o acampamento inimigo. De lá, ele enviou a 10ª legião contra a retaguarda da linha dos nervos, enquanto eles estavam ocupados com o resto do exército de César, Labieno virou a maré da batalha e garantiu a vitória de César. Labieno passou dias com seu exército fortificado em seu acampamento, enquanto Indutiomarus o perseguia diariamente em uma tentativa de intimidação e desmoralização. Labieno esperou o momento certo, quando Indutiomarus e suas forças voltavam desorganizadas para o acampamento, para enviar sua cavalaria por dois portões. Ele deu a eles as ordens para matar primeiro Indutiomarus, então suas forças difuguem em seu retorno. Os homens de Labieno tiveram sucesso, e, com a morte de seu líder, o exército treviros e dispersou. As forças dos treviros mais tarde se reagruparam sob parentes de Indutiomarus, e avançaram sobre Labieno, montando o acampamento do outro lado do rio de suas legiões, esperando por reforços dos alemães. Labieno fingiu uma retirada, incitando os treviros a cruzar o rio, após o que ele se virou e mandou seus homens atacarem. Estando em uma posição tão desvantajosa, as forças dos treviros foram destruídas. Depois de ouvir isso, os reforços alemães desistiram de atacar. A vitória de Labieno em Lutécia, na Batalha de Lutécia, é outra demonstração de sua genialidade tática. Enviando cinco coortes de volta para Gedinco e cruzando ele mesmo o rio Sequana com três legiões, ele enganou o inimigo, fazendo-o pensar que havia dividido seu exército e estava cruzando o rio em três lugares. As tropas inimigas se dividiram em três e perseguiram Labieno. Quando o corpo principal encontrou Labieno, as legiões voltaram e cercaram os inimigos. Eles então aniquilaram os reforços com sua cavalaria. Em setembro de 51 César nomearia Labieno governador da Gália Cisalpina, já que Labieno havia sido muito importante na conquista de César, um grande aliado. No entanto, depois que César cruzou o Rubicão, Labieno deixou seu posto na Gália Cisalpina e se uniu a Pompeu. Ele foi muito bem recebido no lado pompeiano, trazendo alguma cavalaria gaulesa e alemã com ele. Ele também fez um relato sobre a força militar de César. Pompeu nomeou Labieno comandante da cavalaria. Labieno tentou persuadir Pompeu a enfrentar César na Itália e não recuar para a Espanha para se reagrupar, insistindo que o exército de César era escasso e enfraquecido após sua campanha na Gália. Mas a má sorte de Labieno sob Pompeu foi tão marcante quanto o seu sucesso sob César. Da derrota na batalha de Farsália, onde comandava a cavalaria, fugiu para Córsera, e após saber da morte de Pompeu seguiu então para África. Ele criou confiança nos seguidores de Pompeu mentindo para eles, alegando que César havia recebido um ferimento mortal na batalha de Farsália. Ele foi capaz, por pura força numérica, de infligir um leve revés a César na batalha de Ruspina em 46. Ao organizar suas tropas em formações densas, ele enganou César fazendo-o pensar que tinha apenas soldados de infantaria e foi capaz de derrotar a cavalaria de César e cercar seu exército. No entanto, Labieno foi incapaz de derrotar as forças de César e foi obrigado a deixar o campo. Após a derrota na batalha de Tapso, ele se juntou a Pompeu, o jovem na Espanha. A morte encontrou Labieno na batalha de Munda, um conflito equilibrado entre os exércitos de César e os filhos de Pompeu. O rei Bogudes, um aliado de César, abordou os pompeianos com seu exército pela retaguarda. Labieno estava comandando a unidade de cavalaria dos pompeianos na época e, vendo isso, levou a cavalaria das linhas de frente para enfrentá-lo. As legiões pompeianas interpretaram isso como uma retirada, ficaram desanimadas e começaram a quebrar. Os pompeianos sofreram muitas baixas durante a derrota. Esta derrota encerrou a guerra civil de César. Labieno foi morto durante a batalha. De acordo com Apiano, sua cabeça foi trazida para César. César então despachou homens para localizar o corpo de seu velho amigo e enterrou Labieno com todas as honras, em memória de sua antiga grande amizade. Ali foi o fim da história de Labieno, o grande braço direito de César na Galia, que muito provavelmente seria seu herdeiro político se não tivesse ficado furioso pela guerra civil e ido para o lado de Pompeu. Mesmo com isso, Labieno merece grandes créditos pela conquista da Galia, sendo quase tão decisivo quanto César. E vocês, conheciam, a história de Labieno? Sabiam que ele foi tão importante para César? Deixem nos comentários. A segunda guerra púnica, foi um grande terror para os romanos, tudo parecia dar errado para eles. No entanto, graças a alguns homens corajosos, Roma conseguiu derrotar Aníbal. Todos nos lembramos de Cipião Africano, que, obviamente, foi o grande herói da segunda guerra púnica, entretanto, outros homens também foram muito importantes, e um destes homens, é Fábio Máximo, o escudo de Roma. Fábio nasceu em Roma, em 280 a.C. Ele era descendente da gente Fábia, uma das mais antigas gentes patrícias da Roma antiga. Muitos de seus ancestrais foram importantes na vida romana, tanto como cônsules, quanto como heróis de guerra. De acordo com Plutarco, Fábio possuía um temperamento brando, e lentidão ao falar. Quando criança, ele tinha dificuldades de aprendizagem, praticava esportes com outras crianças com cautela, e parecia submisso em suas interações com os outros. Tudo isso foi logo percebido por aqueles que o conheceram superficialmente como sinais de inferioridade. No entanto, de acordo com Plutarco, esses traços procedem da estabilidade, grandeza de espírito e temperamento de leão. Quando atingiu a idade adulta, sendo despertado por uma vida ativa, suas virtudes se manifestaram. Consequentemente, a falta de energia manifestada nos primeiros anos revelou-se como resultado da falta de paixão e a sua lentidão foi reconhecida como sinal de prudência e firmeza. Ainda quando jovem, em 265 a.C., Fábio foi consagrado a Algure. Não se sabe se ele participou da Primeira Guerra Púnica, ou qual pode ter sido seu papel. A carreira política de Fábio começou nos anos seguintes àquela guerra. Ele provavelmente foi questor em 237 ou 236, e ediu por volta de 235. Durante seu primeiro consulado, em 233 a.C., Fábio foi premiado com um triunfo por sua vitória sobre os ligurianos, a quem derrotou. Ele era censor em 230, depois consul pela segunda vez em 228. É possível que ele tenha ocupado o cargo de ditador pela primeira vez nessa época. De acordo com Lívio, o mandato de Fábio na ditadura em 217 foi seu segundo mandato naquele cargo, com Caio Flamínio como seu deputado e mestre da cavalaria durante o primeiro mandato. No entanto Plutarco sugere que Flamínio foi deputado. Segundo Lívio, em 218 a.C., Fábio participou de uma embaixada enviada a Cartago, para exigir reparação pela captura da cidade supostamente neutra de Sagunto na Espanha. Depois que a delegação recebeu a resposta dos cartagineses, foi o próprio Fábio quem, dirigindo-se ao Senado cartaginês, emitiu uma declaração formal de guerra entre Cartago e a República Romana. No entanto, Dion Cássio, seguido por João Zonaras, chama o embaixador de Marco Fábio, sugerindo que foi seu primo, Marco Fábio Butião, quem emitiu a declaração de guerra contra os cartagineses. Quando o cônsul Tibério Sempronio Longo foi derrotado na Batalha do Trebi em dezembro de 218 a.C., Fábio aconselhou que os romanos simplesmente aguardassem seu tempo e negassem a Aníbal qualquer chance de um confronto geral, em vez de deixar a invasão desaparecer enquanto se certificava de que as cidades de seus aliados italianos estavam protegidas e apoiando Roma. No entanto, o cônsul Caio Flamínio foi contra a estratégia, e se juntou a seu colega, Cneus Servilho Gêmino, para levantar dois exércitos consulares para enfrentar Aníbal no centro da Itália. O plano de Flamínio teve um fim desastroso quando ele foi morto durante a derrota romana decisiva na Batalha do Lago Trasimene, em 217 a.C. Com essa derrota, Roma foi tomada pelo pânico. Com os exércitos consulares destruídos em duas grandes batalhas e Aníbal se aproximando dos portões de Roma, os romanos temiam a destruição iminente de sua cidade. O Senado Romano decidiu nomear um ditador e escolheu Fábio para o cargo, possivelmente pela segunda vez, embora as evidências de um mandato anterior pareçam conflitantes, em parte devido a sua idade avançada e experiência. No entanto, ele não foi autorizado a nomear seu próprio mestre da cavalaria, em vez disso, os romanos escolheram um inimigo político, Marco Minúcio Rufo. Fábio rapidamente buscou acalmar o povo romano, afirmando-se como um forte ditador no momento do que foi percebido como a pior crise da história romana. Ele pediu ao Senado que permitisse que ele cavalgasse, o que os ditadores nunca tiveram permissão para fazer. Plutarco nos conta que Fábio acreditava que o desastre no lago Trasimeno se devia, em parte, ao fato de os deuses terem sido negligenciados. Antes dessa batalha, uma série de presságios foi testemunhada, incluindo uma série de raios, que Fábio acreditava serem avisos dos deuses. Ele havia avisado Flamínio sobre isso, mas Flamínio ignorou os avisos. E então Fábio, como ditador, procurou agradar aos deuses. Ele ordenou um sacrifício maciço de todo o produto da próxima safra em toda a Itália, em particular vacas, cabras, suínos e ovelhas. Além disso, ele fez outros pedidos para agradar os deuses. Fábio respeitava o gênio militar de Aníbal, e por isso se recusou a enfrentá-lo em uma batalha campal. Em vez disso, ele manteve suas tropas perto de Aníbal, esperando exauri-lo em uma longa guerra de desgaste. Fábio foi capaz de atacar os grupos de forrageamento cartagineses, limitando a capacidade de Aníbal de causar destruição, enquanto conservava sua própria força militar. Ele evitou atacar Aníbal diretamente, enquanto implementava uma prática de terra arrasada para evitar que as forças de Aníbal obtivessem grãos e outros recursos. Os romanos não gostaram dessa tática no princípio, e muitos insultos foram feitos no nome de Fábio. A estratégia foi em parte arruinada pela falta de unidade no comando do exército romano, já que o mestre da cavalaria de Fábio, Minúcio, era inimigo político de Fábio. A certa altura, Fábio foi chamado pelos sacerdotes para ajudar em certos sacrifícios, então Fábio deixou o comando do exército nas mãos de Minúcio durante sua ausência. Fábio disse a Minúcio para não atacar Aníbal em sua ausência, mas Minúcio desobedeceu e atacou os cartagineses. O ataque, embora sem valor estratégico, resultou na retirada de várias unidades inimidas, e, assim, o povo romano, desesperado por boas notícias, acreditou que Minúcio era um herói. Esse ato iria gerar um conflito entre Fábio e Minúcio, que poderia prejudicar a defesa romana contra Aníbal, o invicto general cartaginês que estava devastando a Itália. E graças à ousadia de alguns comandantes romanos, um grande massacre logo iria acontecer em Canas. Fábio Máximo, havia adotado uma estratégia extremamente defensiva, na qual estava cansando o já exausto exército de Aníbal, entretanto, logo uma grande batalha aconteceria. Ao ouvir que Minúcio havia atacado as forças cartaginesas, Fábio ficou furioso, e, como ditador, poderia ter ordenado a execução de Minúcio por sua desobediência. Um dos tribunos plebeus, Metílio, era partidário de Minúcio, e, procurou usar seu poder para ajudar seu aliado. Os tribunos plebeus eram os únicos magistrados independentes do ditador, e, portanto, com sua proteção, Minúcio estava relativamente seguro. Plutarco afirma que Metílio, corajosamente se aplicou ao povo em nome de Minúcio, e concedeu a Minúcio poderes equivalentes aos de Fábio. Com isso, Plutarco provavelmente quer dizer que, como um tribuno plebeu, Metílio tinha o conselho plebeu, uma assembleia popular que apenas os tribunos poderiam presidir, concedendo a Minúcio poderes quase ditatoriais. Fábio não tentou lutar contra a promoção de Minúcio, mas decidiu esperar até que a imprudência de Minúcio o levasse a cair de cabeça em algum desastre. Fábio sabe o que aconteceria quando Minúcio fosse derrotado em batalha por Aníbal. É dito que Fábio lembrou Minúcio de que o inimigo era Aníbal, e não ele próprio. Minúcio propôs que eles compartilhassem o controle conjunto do exército, com o comando alternando entre os dois a cada dois dias. Fábio rejeitou a proposta, e, em vez disso, deixou Minúcio liderar metade do exército, enquanto ele comandava a outra metade. Minúcio afirmou abertamente que Fábio foi covarde porque falhou em enfrentar as forças cartaginesas. Perto de Larino em São Mnil, Aníbal assumiu posição em uma cidade chamada Geronil. Na preparação para a batalha de Geronil, Minúcio decidiu fazer um amplo ataque frontal às tropas de Aníbal no vale entre Larino e Geronil. Vários milhares de homens estavam envolvidos em ambos os lados. Parecia que as tropas romanas estavam vencendo, mas Aníbal armou uma armadilha. Logo as tropas romanas estavam sendo massacradas. Ao ver a emboscada do exército de Minúcio, Fábio gritou. Oh Hércules! Quanto mais cedo do que o esperava, embora mais tarde do que ele parecia desejar, Minúcio se destruiu. Ao ordenar que seu exército se juntasse à batalha e resgatasse seus companheiros romanos, Fábio exclamou, devemos nos apressar em resgatar Minúcio, que é um homem valente e amante de seu país. Fábio foi em socorro do co-comandante e as forças de Aníbal recuaram imediatamente. Após a batalha, havia a sensação de que haveria um conflito entre Minúcio e Fábio, no entanto, Minúcio marchou com seus homens para o acampamento de Fábio e teria dito o seguinte. Meu pai me deu a vida. Hoje você salvou minha vida. Você é meu segundo pai. Reconheço suas habilidades superiores como comandante. Quando o mandato de Fábio como ditador terminou, o governo consular foi restaurado, e Cleuservílio Gêmino e Marco Atílio Régulo assumiram o consulado pelo resto do ano. As táticas outrora menosprezadas empregadas por Fábio passaram a ser respeitadas. Disse, afirma Plutarco, que até Aníbal reconhecia e temia a estratégia fabiana e a inesgotável mão de obra romana. Depois que Fábio começou a sitiar Tarento em 209 a.C., Aníbal comentou. Parece que os romanos encontraram outro Aníbal, pois perdemos Tarento da mesma forma que a conquistamos. Pouco depois de Fábio ter estabelecido sua ditadura, Caio Terêncio Varrão e Lúcio Emílio Paulo, foram eleitos cônsules. Eles reuniram o povo através das assembleias, e ganhou apoio para o plano de Varrão, que desejava abandonar a estratégia de Fábio e enfrentar Aníbal diretamente. A imprudência de Varrão não surpreendeu Fábio, mas quando Fábio soube do tamanho do exército que Varrão havia reunido, ficou bastante preocupado. Varrão tinha 88 mil soldados, e ao contrário das perdas sofridas por Minúcio, uma grande perda de Varrão tinha o potencial de matar tantos soldados que Roma poderia não ter mais recursos para continuar a guerra. Fábio havia avisado outro cônsool do ano, Emílio Paulo, para garantir que Varrão permanecesse incapaz de enfrentar Aníbal diretamente. De acordo com Plutarco, Paulo respondeu a Fábio que temia mais os votos em Roma do que o exército de Aníbal. Subestimar Aníbal seria um grande erro. Quando chegou a Roma a notícia da desastrosa derrota romana sob Varrão e Paulo na Batalha de Canas em 216 a.C., o Senado e o povo de Roma virou-se completamente para Fábio, implorando orientação. Eles acreditavam que sua estratégia era falha antes, mas agora eles achavam que ele era tão sábio quanto os deuses. Ele caminhou pelas ruas de Roma, certo de uma eventual vitória romana, em uma tentativa de confortar seus companheiros romanos. Sem seu apoio, o Senado poderia ter ficado com muito medo de se reunir. Ele colocou guardas nos portões da cidade para impedir que os romanos assustados fugissem e regulou as atividades de luto. Ele estabeleceu horários e locais para esse luto e ordenou que cada família realizasse tais observâncias dentro de suas próprias paredes privadas e que o luto fosse concluído em um mês. Após a conclusão desses rituais de luto, toda a cidade foi purificada de sua culpa nas mortes. Embora ele não tenha ocupado novamente o cargo de ditador, e de fato, ele poderia muito bem ter sido um ditador não oficial neste momento, porque quaisquer medidas que ele propusesse foram imediatamente adotadas com pouco ou nenhum debate adicional. Fábio ganhou o título honorífico de Cunctator, que significava protelador, o que adia ou o que se prepara para o dia da batalha, e sua tática de adiamento foi seguida na Itália pelo resto da guerra. O próprio sucesso militar de Fábio foi pequeno, exceto pela reconquista de Tarento em 209. Por esta vitória, diz-nos Plutarco, ele foi premiado com um segundo triunfo, ainda mais esplêndido do que o primeiro. Quando o governador de Tarento reivindicou o mérito de recuperar a cidade, Fábio respondeu. Certamente, se você não a tivesse perdido, eu nunca a teria retomado. Depois de servir como ditador, ele serviu como cônsul mais duas vezes, em 215-214, e pela quinta vez em 209 a.C. No Senado, ele foi contra o jovem e ambicioso Cipião Africano, que queria levar a guerra para a África. Fábio continuou a argumentar que confrontar Aníbal diretamente era muito perigoso. Cipião planejou levar as forças romanas para a própria Cartago e forçar Aníbal a retornar a África para defender a cidade. Cipião acabou recebendo aprovação limitada, apesar da oposição contínua de Fábio, que bloqueou os impostos e restringiu o acesso de Cipião às tropas. Fábio desejava garantir que forças suficientes permanecessem para defender o território romano se Cipião fosse derrotado. Fábio ficou gravemente doente e morreu em 203 a.C., logo após o exército de Aníbal deixar a Itália, e antes da eventual vitória romana sobre Aníbal na Batalha de Zama vencida por Cipião. Parte de um elogio é preservado em um fragmento, que elogiou sua estratégia de adiamento em suas escaramuças com Aníbal durante a Segunda Guerra Púnica. A inscrição diz o seguinte. Como censor ele conduziu a primeira revisão dos membros do Senado e realizou eleições de compromisso no consulado de Marco Júnior Pera, e Marco Barbula, ele sitiou e recapturou Tarento e a fortaleza de Aníbal, e obteve enorme butim, ele ganhou glória insuperável por suas façanhas militares. Mais tarde, ele se tornou uma figura lendária e o modelo de um romano duro e corajoso, e recebeu o título honorífico de O Escudo de Roma, muito semelhante a Marco Claudio Marcelo, sendo nomeado de Espada de Roma. Assim sendo, em meio à Segunda Guerra Púnica, tivemos a espada e o escudo de Roma, Marcelo, e Fábio. A estratégia fabiana foi muito importante para que os romanos pudessem se recuperar das grandes derrotas contra Aníbal, e mesmo com Fábio sendo contra a invasão da África, Cipião Africano garantiria a vitória romana na gloriosa Batalha de Zama. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram, conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.